Neste episódio do Podcast Trivium, o Bernardo e eu vamos falar sobre um livro que eu li e de que já falei em outros episódios, chamado Domínio e escrito pelo autor inglês Tom Holland. Apesar de eu ter lido no original em inglês, o livro foi recentemente publicado em língua portuguesa, pelo que este episódio se revela particularmente oportuno para os nossos ouvintes. O livro, escrito por alguém sem fé, trata da tese provocadora de que a nossa sociedade ocidental, mesmo quando é visceralmente anticristã, está ali cerçada sobre fundamentos cristãos. Ao longo de 2.500 anos de história, Tom Holland procura fazer perceber como surgiram as ideias cristãs e como é que, ao longo do tempo, estas dominaram o mundo ocidental. É um livro surpreendente e neste episódio eu irei apresentar algumas das suas proposições mais marcantes. Não deixem de ouvir até ao fim e esperemos que gostem. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Bernardo e comigo, como habitualmente, está o Vasco. Hoje temos aqui um episódio em que regressamos aos livros, que é sempre uma boa ocasião, mas antes de vos explicar o que é que vamos falar hoje, queria só voltar a fazer aquele pedido que já temos vindo a fazer, para quem tem acompanhado os outros episódios, de que é mesmo importante subscreverem o nosso YouTube, fazerem subscrever, carregar no botãozinho com a forma do sino e também se nos puderem seguir no Facebook, no Instagram, é ótimo, ajuda-nos imenso e ajuda-nos ainda mais se quiserem partilhar os nossos vídeos do YouTube nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, onde vocês acharem melhor. Pedimos mesmo o vosso apoio, porque os algoritmos assim o exigem. E pronto, passado este pedido inicial, Vasco, o Vasco hoje quer apresentar-nos um livro que leu, eu iria dizer recentemente, mas se calhar não foi tão recentemente quanto isso. Comecei no dia 5 de Fevereiro de 2021 e acabei no dia 11 de Abril de 2021, porque eu até agora tenho, desde há uns tempos, tenho esta mania de, na primeira página dos livros, em cima à direita, coloco a data. A data e o local. Portanto, aí embaixo diz Lisboa. Comecei e acabei em Lisboa. Pois é, é verdade, é um livro. Deixa a pessoa dizer só uma coisinha anterior, Bernardo, é que eu acho imensa piada, tu há imensos episódios para te dizer, mas depois esqueço-me. Tu disse Trivium e eu digo Trivium. Qual é de qual dois estar a ser? Mas tu é que dizes bem, porque é Trivium, obviamente. É mais latino. Mas isto aqui é, são muitos podcasts em inglês e depois saem-me estes disparados, tens toda a razão. Não é a culpa, não é a culpa, não é a culpa, não é a culpa. Meia culpa, meia culpa. Meia culpa. Um dia, culpa-me, culpa-me. Ai meu Deus. Mas quando virarmos internacionais, Trivium, já basta. São as declinações. Bem, um livro, é verdade, até um livro que eu li no ano passado, como disse o Bernardo, eu confirmei pelas datas, e que fez parte dos livros que me propuse, aliás, a ler nesse ano, num episódio que gravámos no início de 2021. Estou a falar do livro Dominion, Dominion, em português, escrito pelo historiador Tom Holland. E, bem, chamamos-lhe autor, historiador, talvez seja um bocadinho errado, já direi porquê. E este livro Dominion, que li em inglês, agora, tem por subtítulo The Making of the Western Mind. E, pronto, é verdade que eu já há vários meses que queria ter falado sobre este livro. De facto, demorou um bocadinho de tempo a preparar esta apresentação, mas, finalmente, enfim, deu-se, não é? E esta altura é particularmente oportuna, porque o livro foi editado em Portugal em fevereiro, agora, em 2022, portanto. Foi editado pela Vugais, que é uma chancela da editora Penguin Livros, com o título Dominion, como disse há pouco. E, curiosamente, o subtítulo em português não é o da minha versão. Portanto, não é The Making of the Western Mind, porque a minha versão é inglesa, inglesa do Reino Unido, já agora, mas o subtítulo em português é a tradução da edição americana, que eu confesso que é bem mais interessante, e é Como o Cristianismo Transformou o Pensamento Ocidental. É a tradução do subtítulo americano. E o Arthur diz, o Tom Holland diz com alguma piada, que enquanto nos Estados Unidos falar sobre cristianismo e religião, ou melhor, o cristianismo e a religião são geralmente trazidos com uma frequência para o debate em sociedade, ou seja, não há uma vergonha em falar de religião. A editora de Inglaterra, que é a Little Brown, convenceu-se, e disse mesmo ao autor, de que se a palavra cristianismo aparecesse na capa, isso iria dissuadir as pessoas de comprar o livro. É o mundo em que vivemos. Ele, inclusive, diz isto com piada. Muitas vezes dizem, eu não concordo com o subtítulo da versão inglesa, mas é o quê? E já agora também, ó Bernardo, só uma coisa com piada. Há uns dias fui à FNAC para ver o livro em português e estava à procura na secção de História, não é? E depois só encontrei Dominio, a versão espanhola. Estava lá uma versão espanhola e eu pronto, estava bem, não devem ter a portuguesa. Mas depois fui ver a secção religiosa da FNAC e estava lá a domínio. Portanto, para quem quiser ir presencialmente a uma FNAC... A secção religiosa, pá. Ah, na secção religiosa. Isso sim, é a pior publicidade possível. Isso é que não vende o livro, não sei quem é. Pois pá. Quem é que foi a albuninha responsável na editora por colocar aquilo ali? Porque a edição portuguesa, a capa da edição portuguesa, que é igual à da americana, é o Cristo crucificado de Salvador Dalí. Portanto, como tem um Cristo crucificado, devem ter a certificada melhor na secção da religião. Todos os livros de História que incluam ali a época clássica romana provavelmente também devem ir para a secção religiosa. É o que faz sentido, não é? Mas pronto, é o que é, é o que é. É só para quem quiser ir à FNAC. É o que é. É o que é, exatamente. E já agora, já agora, aproveito também para fazer uma referência a uma entrevista que o autor, este Tom Holland, fez ao nosso amigo e anterior convidado deste podcast, o Tim Bobon. Carlos Bobon, se quiserem procurar na internet. Uma entrevista que foi publicada em formato escrito no site do Observador. Pronto, Tim colabora com alguma frequência. Portanto, também se quiserem, se puderem, não deixem de ler esse artigo. Antes de falar sobre o livro, eu creio que é muito importante apresentar o autor. Porque, aliás, é fundamental compreender o seu percurso de vida e o que é que o levou a escrever este livro, não é? Para perceber o próprio livro em si. Um livro que não é uma história do cristianismo, atenção, mas sobre como o cristianismo influenciou, de alguma forma, ou até mudou o curso da história. Mas por isso deve estar na secção história e não religiosa, na minha opinião. E para além do que o exemplo de Tom Holland é, na minha opinião, mais um exemplo destas pessoas que têm bastante visibilidade, enfim, no mundo da cultura e no mundo também académico, e que, de alguma forma, se desencantaram com este mundo moderno pós-cristão onde nós vivemos, pós-moderno e pós-cristão, e que reconhecem precisamente no cristianismo, não apenas, melhor, não tanto um refúgio, mas o ponto a partir do qual a sociedade pode voltar a prosperar. Eu acho isto muito interessante, não é? À semelhança daquilo que têm feito pessoas, como o Jordan Peterson, não é? Toda a gente que conhece o Jordan Peterson conhece as aulas sobre a Bíblia e sobre o livro de Génesis dele, que são o que ele próprio diz, que nem ele percebe o sucesso que tiveram, que teve o curso dele sobre o Génesis. E tal como pessoas como o Jordan Peterson, eu acho que Tom Holland também contribuiu com esta excelente obra para que o cristianismo volte a ter o seu devido lugar no debate das ideias que devem nortear a sociedade ocidental em que vivemos. Depois de fazer uma apresentação do autor, vou fazer um breve resumo do livro e das ideias que mais marcaram no livro. Obviamente, quando dizemos breve num podcast, diríamos que significa que o episódio vai demorar uma hora e meia, mas pronto. I rest my case. Portanto, primeiro, quem é Tom Holland? Enfim, Tom Holland e... Quem é Tom Holland? Tom Holland nasceu em 1968 em Oxfordshire, na Inglaterra. O pergunta, não sei se diz Oxfordshire ou Oxfordshire, acho que é Shire, não interessa, pronto. Mas em inglês, formou-se em literatura pela Queen's College da Universidade de Cambridge e parece que teve ótimas notas e após abandonar um doutoramento sobre o famoso poeta inglês do século XIX, Lord Byron, iniciou uma carreira enquanto romancista nos anos 90. É engraçado, há uma entrevista em que diz que eu estava farto da universidade e estava farto de ser pobre, portanto, decidi desistir do doutoramento e escrever, mas continuei pobre à mesma. Mas, portanto, ele começou nos anos 90 enquanto romancista. E neste âmbito escreveu aquilo que se pode chamar romances históricos de terror, aproveitando-se dos seus conhecimentos de literatura, portanto, sobre personagens de literatura. Logo no primeiro romance, chamado O Vampiro, Lord Byron é a personagem principal e é retratado, lá está, como vampiro. Eu confesso que tenho um livro, comprei há pouco tempo, traduzido a português, mas ainda não tive coragem de o ler, porque confesso que livros sobre vampiros não são propriamente a minha... Coragem ou vontade. Pois, exatamente. Mas, imagina, agora que já lhe há alguma coisa... Não parece assim, perdi o nome do livro. Não, mas enfim, quer dizer, também não conheço a figura de Lord Byron, nem pouco mais ou menos. Sei que existiu, sei que é, sei que era um poeta. Não, mas o género... Vampiros, claro, de todo, de todo. Literário de ficção histórica... Vampiresca. Ou vampiresca, mas terror histórico e ficção, tudo misturado, não sei, parece assim uma coisa criativa. É um bocado estranho. Aliás, e como veremos, também não durou assim tanto tempo esta fase da sua carreira. Precisamente porquê? Porque a partir do novo milénio, e após ter tido de ler, no âmbito de um livro que estava a escrever, teve de ler muito sobre a antiguidade, e a antiguidade era, na verdade, um amor de infância, de ler, Tom Holland decidiu deixar de escrever ficção histórica para se dedicar à história. E mais concretamente, à história das civilizações clássicas da antiguidade. E enquanto historiador, que Tom Holland se tornará conhecido. Eu há bocado disse que ele não era bem historiador no início, de facto ele é mais... Enfim, é um autor que escreve sobre história, portanto ele não tem o canudo de historiador, mas para todos os efeitos ele é conhecido por isso, por escrever o livro de história. E é assim que ele começa por escrever sobre os romanos. Em 2003 publicou o primeiro livro, chamado Rubicão, que fala sobre a queda da República Romana, Seguido de Fogo Persa, em 2005, sobre as guerras médicas entre os gregos e os persas, no século V a.C. Mas depois não se ficou só e apenas pela antiguidade. Em 2008 escreve o seu terceiro livro de história, que se chama Milénio, que analisa o período entre o ano 900 e 1100, em que a Europa já era cristã. E foi o período em que, segundo ele explica nesse livro, que eu não li, foi a altura em que a Europa, melhor, a cristandade se tornou, a Europa cristã se tornou na civilização dominante no mundo, é a tese desse livro. Em 2012 escreve um livro chamado Sob o Signo da Espada, um livro sem dúvida polémico sobre as origens do Islão e que lhe valeram umas quantas ameaças de morte. Basicamente ele coloca em questão e diz não acreditar, ou melhor, diz que todos os mitos fundacionais do islamismo, a tese do livro é ele provar que elas são fictícias, pronto, portanto, obviamente, daí ter lhe valido algumas ameaças de morte. Estes primeiros quatro livros de história já agora estão todos editados em Portugal pela Aleteia. Em 2015, e prometo que estou a terminar este levantamento exaustivo desta fase da obra histórica de Tom Holland, em 2015 ele escreve Dinastia, um livro onde regressa à antiguidade para nos falar precisamente sobre a dinastia o Júlio Caldeana, atravessando o reinado de cinco imperadores, de César Augusto a Nero. E, segundo consta, 100 papas da língua em relação às suas variadas teradizes, escrevemos-lhe assim. Portanto, isto é, assim, grosso modo, a obra histórica, ou sobre história, de Tom Holland. E em 2016, portanto, já há um ano depois que ter escrito esta dinastia, Tom Holland é admitido enquanto Fellow da Royal Society of Literature. Por isso, enfim, leva-nos, creio eu, a reconhecer que a sua obra enquanto historiador tem de facto o seu mérito. Normalmente estas coisas nem sempre estão associadas à qualidade, mas como ele escreve sobre história, pelo menos foi-lhe reconhecido esse mérito na sua obra. No entanto, e como deverão ter percebido, e eu já aludi isto há pouco, Tom Holland não escreve história enquanto académico, ele não tem o canudo, mas sim ele escreve aquilo que comumente se chama História Popular. Livro História Popular. Também como existem livros de ciência popular, e popular não quer dizer que seja pouco achinho, significa que é livro de história escritos para o grande público. Pronto, basicamente é isso. E no caso de Tom Holland, pelo menos deste livro que eu lhe pude ler, e também pelo facto de ele ter sido admitido na Royal Society of Literature, o facto de ser História Popular não significa que os seus livros careçam de rigor histórico. Aliás, quem quiser perceber, assim, rapidamente, e quem gosta de podcasts, que é toda a gente que nos ouve, quem quiser perceber o quão Tom Holland sabe de história, pode ouvir o seu muito aclamado podcast, onde ele é co-host, como tu e eu, Bernardo, somos co-hosts um do outro, o podcast dele que se chama The Rest is History. Curiosamente existe um podcast em Portugal, em português, chamado O Rest é História. Pronto, não sei se tem alguma coisa a ver. Aliás, creio... Será que se inspiraram no nome ou foi por acaso? Eu acho que o The Rest is History é... Não, mas, enfim, a expressão, o resto da história, todos nós usamos. Mas acho que o podcast do Tom Holland é posterior. Começaram, salvou-o durante a pandemia, portanto, não sei quando é que começou o do Rio de Janeiro e do João Pedro Marques. Não, já, já está há mais tempo. Foi dos primeiros do Observador. É João Pedro Marques ou João Miguel Marques? Do Observador? Não, da Rádio Observador. Quando se viu o Rádio Observador. Olha, é João Pedro Marques ou João Miguel Marques? Nenhuma da outra. Boa. Mas tem Marques? Não, pá. Não, então tu falas. Olha, peço desculpa ao co-host do Rui Ramos por esta falha. Pá, Bernardo, vai à net e vê, só para não ficar mais mal. É o João Miguel Tavares. João Miguel Tavares. É pá, Marques e Tavares não têm nada a ver. Mas era João... Marques, pois. Enfim. Marques, talvez. Estamos aqui, como sempre, a divagar. Peço desculpa, João Miguel Tavares. Mas pronto, este podcast The Rest is History, que já agora, da última vez que fui ver, é o 721º podcast mais popular no Reino Unido. Portanto, enfim, não é que eu ia dizer. No universo podcast do Reino Unido, se dizem o 721º, creio que não deve ser nada mal. E quem ouviu vai perceber que Tom Holland, de facto, sabe muita história. E também, se alguém duvidasse das capacidades intelectuais de Tom Holland, fica a saber que ele traduziu do grego antigo as histórias de Heródoto, tendo sido publicado na editora Penguin. Portanto, capacidades intelectuais também não lhe faltam. E o divertido é que, tanto quanto se sabe, embora Tom Holland tenha aprendido o latim nos seus estudos, ele é autodidata no que há o grego antigo diz respeito. Portanto, um autodidata em grego antigo tem a tradução mais recente, creio, da Penguin, das histórias de Heródoto. Portanto, acho que isto diz alguma coisa em relação a Tom Holland e ao mérito que tem enquanto autor. Mas regressemos ao ano de 2016, portanto, onde ele já tinha escrito 5 livros sobre história. Já era um fellow, ou melhor, é o ano em que ele é admitido na Royal Society of Literature. Em 2016, ele que era, para todos os efeitos, considerava-se um ateu liberal, um ateu humanista circular liberal, para quem o cristianismo... Isso é quase um insulto. Já vês, um ateu liberal... Para quem o cristianismo tinha sido só e apenas a religião da infância, há muito abandonada, não é? O que, aliás, é típico de muitas pessoas do mundo ocidental. Ele escreve um artigo em 2016 que me parece muito marcante e até importante para perceber o porquê da obra de que irei falar. Ele publica este artigo no jornal The New Statesman. O artigo tem como título Why I Was Wrong About Christianity. Porquê que eu estava errado em relação ao cristianismo? E nele vemos um homem admitir que após extensos estudos sobre a Antiguidade Clássica, não é? Porque lá está, ele escreve estes livros. E estes, aliás, são todos calhamassos, não é? O Rubicão, a Dinastia, o Foco Persa, são todos calhamassos. Depois de estudar muito, ele apercebe-se que todo o edifício moral em que ele se apoia não é nem grego nem romano. E também não é persa. Mas, usando as suas palavras, é profundamente e orgulhosamente cristão. E ainda neste artigo ele admite que, uma coisa que me parece fenomenal, que é, ao dar a entender, que ele admite que foi enganado pelas mentiras propagadas a partir do iluminismo, não é? Citando personalidades como o Edward Gibbon ou o Voltaire. Então é um artigo muito interessante, vai lá para eu ler. O quê, o quê? Leste este artigo? Leste, li, li, li. Aliás, foi a primeira coisa que eu li dele foi este artigo. Quer dizer, eu cheguei ao Tom Holland através deste artigo, já não sei bem como, mas sim, li, o artigo é curtíssimo, mas é muito interessante. No fundo, o artigo... E consegue-se perceber o que é que o fez mudar de ideias? O que é que foi aí decisivo? É o que eu estou a dizer, ou seja, ele, portanto, ele considerava-se um... Não, ou seja, já percebi que foi após profundos estudos... Exatamente. O que não falta por aí é gente que fez profundos estudos, estudos profundíssimos e são académicos muito respeitados, mas que têm ideias completamente opostas a estas. Acho que, no caso dele, honestamente, é um caso de honestidade intelectual. Repara uma coisa, ele não era anti-cristão, isto também é importante, ok? Ele diz que era um ateu liberal, humanista, secular, não sei o quê, mas não era nem anti-cristão, nem anti-religiões organizadas, como se estima a dizer, não é? Portanto, simplesmente era diferente, era uma coisa do passado... Certo, certo, certo. Mas o que o leva é uma honestidade intelectual, quer dizer, ele olha para a realidade em que vive, ele consegue perceber os preceitos da caridade, os preceitos de atenção ao próximo, os preceitos de que os mais fracos têm valor, pelo facto de serem seres humanos, etc. Ou seja, ele percebe que isso aí, ao contrário do que, enfim, apregoam várias especialidades desde o iluminismo, não é? Que isso aí são os valores do... é o tal humanismo, não é? O humanismo secular diz, não, nós somos a favor dos pobres e dos fracos pelo facto de sermos humanos. Ele, pelo facto de ter estudado a Antiguidade Clássica, percebe que isso é completamente infundado. É completamente infundado, é uma mentira, é pura propaganda. Portanto, por honestidade intelectual, ele percebe que, ou seja, se ele fizer o... se ele percorrer a árvore genealógica destes, chamamos de valores, ele percebe que tem origem essencialmente no cristianismo, portanto. Sim, sim, isso eu percebi. A questão era se ele citava alguma obra específica, se foi algum autor que, percebes, era... se tinha havido aí algum fator decisivo, alguma época histórica específica que o fez perceber isso. É muito interessante fazer essa pergunta porque a impressão que eu tenho, e também, enfim, de várias entrevistas que eu já ouvi dele, foi, ou seja, ele tem esta, chamemos-lhe esta conversão cultural, ok? Ele, atenção, ele, digo desde já, para todos os cristãos e provavelmente católicos que os... Ele, primeiro, a infância que ele teve foi na Igreja Anglicana, em inglês é o mais provável, sendo o inglês é o mais provável, mas ele, à data de hoje, não se converteu. Eu acho que a mulher dele, não sei se é anglicana, se é católica, por acaso, mas, enfim, tem uma vida de fé. Ele, por vezes, ele diz que, por vezes, na Natal e na Páscoa, enfim, frequenta, enfim, não sei se é o serviço, ou se é a missa, ou algo o que é, inclusive, por acaso, mentira, eu sei, ele vai a uma igreja da High Church, vão ouvir o nosso episódio sobre Newman para saber o que é que é a High Church, portanto, é daquelas... ele vai a uma igreja que é a igreja de São Bartolomeu, da High Church, onde tem uma liturgia que é quase o nosso rito pré-reforma católico, e ele diz que eu costumo ir no Natal e na Páscoa, e que acho importante e que o faz sentir bem, mas pronto, ele está nesse nível, ok? Mas, culturalmente, ele diz-se cristão, ok? Mas, precisamente, ou seja, ele tem esta conversão cultural, se quiseres, para se tornar um cristão cultural. Eu chamo estas pessoas cristãos culturais. Como a Jordão de Píter, para mim, é um cristão cultural. Porquê? Porque é aquela lógica de, não tenho fé, mas vivo como se Deus existisse. A partir do momento em que vizes como se Deus existisse, não é? Porque, enfim, acabas... eu chamo-lhe um cristão cultural, ou um cristão social, não sei, prefiro a palavra cultural. Mas, precisamente, essa conversão é que o leva... é uma das razões que o levam a estudar a história do cristianismo, ok? Ou como é que o cristianismo chega... como é que chega até aos dias de hoje. Portanto, é a partir desse estudo posterior que ele faz que ele vai... que ele se vai dar... vai estudar diversas obras cristãs, e, obviamente, não cristãs também, não é? Porque ele lê tudo, não é? Lê São Paulo, lê Santo Acostinho, lê São Tomás, mas depois também vai ler Voltaire, vai ler Nietzsche, vai ler Hitler, não é? Portanto, ele tem que ler tudo para perceber... Enfim, para aquilo que eu já direi adiante, que também não vou adiantar nada. Ok, interrompite. Este livro do Mínio... Mas ias falar agora da... Sim, porque o livro do Mínio... Ias falar da infância dele. Exatamente, isso e senhora. Só uma coisa, peço desculpa, só para dar aqui um contexto temporal muito rápido, ele escreve este artigo em 2016, e o livro do Mínio é de 2019, ok? Final, outono de 2019. Portanto, há aqui um grande, longo período de estudo. Mas dizia há pouco, e acho que estas coisas são importantes por nós. De facto, o cristianismo foi a religião da infância dele. Dentro da igreja anglicana, a mãe dele, segundo consta, era uma pessoa muito devota, o pai era ateu, teve catequese, ia lá às celebrações litúrgicas anglicanas, e diz até que, para a sua grande admiração, cantou no coro, portanto, coisa que também na igreja anglicana cantar no coro deve ser uma coisa, eles têm coros espetaculares, acho que toda a gente deve lá passar. No entanto, a fé Tom Holland, durante a infância, não era propriamente o que mais o entusiasmava. O seu coração estava rendido ao terrível mundo do quê, Bernardo? Dos dinossauros, como é óbvio, todos nós passámos, pelo menos eu também tive a minha fase dos dinossauros, não sei se tu tiveste, mas para ele os dinossauros era a sua paixão. E o cristianismo, pronto, era aquela obrigação familiar. E ele, por acaso, disse com piada que ele gostava dos dinossauros por serem grandes, ferozes e extintos. E o primeiro embate na sua fé de criança foi quando, num livro da catequese, foi confrontado com um Adão e uma Eva que conviviam com os dinossauros. E se havia coisa que Tom Holland sabia em criança, era que a espécie humana não conviveu com dinossauros. Portanto, foi assim a primeira garantia de fé. Eu estou a dizer estas coisas, é porque ele está sempre a dizer estas... Isto aqui eu acho que tem-me essa piada. Até como dica para como é que devem ser preparados os livros de catequese, se calhar não convém pôr o Adão e Eva com os dinossauros. Não, porque às vezes até podem ser coisas pequeninas só para ter graça. Obviamente quem fez o livro não era para enganar. Exatamente. Era uma coisa mais simbólica, mas às vezes estas pequenas coisas, estas faltas de rigor pequeninas, mesmo junto das crianças, às vezes podem ter um impacto decisivo, não é? Como foi aqui o caso. Exatamente. E ele refere-se, ele refere-se. Depois, à medida que foi crescendo, também o interesse da fé foi se extinguindo, de facto. Os dinossauros também, pronto, passou a fase dos dinossauros, mas manteve o fascínio porquilo que ele diz que é grande, feroz e extinto, não é? E, portanto, dos dinossauros transferiu-se para as civilizações antigas. E por isso é que eu há pouco disse que as civilizações antigas eram uma paixão de infância de Tom Holland. E é engraçado que ele diz que, já enquanto jovem, que quando ouviu o Evangelho achava mais piada a Pilatos do que a Jesus, não é? Ele gostava do glamour dos romanos, não é? As águias e as capas e as armaduras e as espadas, não é? Sabe, isso tudo mais interessante do que, como ele diz, um homem condenado à morte num recanto obscuro do, assim, grandioso Império Romano. E é aqui que a força do paradoxo entra em jogo na sua própria vida. E Tom Holland é alguém que percebe e fala muitas vezes nos paradoxos, não é? Que os paradoxos fazem parte da vida. Como, aliás, de César, tanto se não tem erro, também falava muito na questão dos paradoxos. E é neste contexto que, por ter estudado muito, por ter esta sua paixão, não é? Que ele se dá conta do quão afastado ele estava destes gregos e destes romanos, não é? O mundo, ou seja, o mundo em que Júlio César, um mundo em que Júlio César se orgulhava e era aplaudido em Roma por, alegadamente, ter matado um milhão de gauleses e ter escravizado outro milhão, não era o mundo de Tom Holland, não é? Ou o mundo em que um cidadão romano era, literalmente, dono dos seus escravos e das suas escravas, podendo abusar deles sexualmente quando lhes apetecesse, também não era o mundo de Tom Holland, não é? O mundo em que um escravo não tinha valor nenhum, não é? Vamos ver, qualquer valor na pessoa do escravo não é o mundo de Tom Holland. E ele percebe que o mundo e o contexto moral em que ele está inserido, em Inglaterra, no século XXI, estava, de facto, a anos-luz daqueles códigos morais das civilizações antigas. E é então que surge este artigo que falei. E a vontade de escrever este livro, como dizia há pouco Bernardo, que é provar a tese, não é? A provar uma tese de que tudo aquilo que o rodeia é fundamentalmente cristão. E o resultado dessa tese, não é? Que ele vai testar, atenção, ele quer testar se de facto, se aquilo que ele diz no artigo se é verdade, ele vai testar se é verdade, e o resultado é este livro do Minho. E pelo título podemos inferir que sim, a nossa sociedade é cristã, mesmo para quem não se apercebe disso. Ou mesmo para quem o negue. E por acaso, antes de avançarmos para o livro, outro dos motivos que o levou a escrever do Minho foi aquele livro que ele escreveu em 2012, o Buzelão, não é? Há tantas ele diz que há um, que ele dá a dar uma palestra, e há uma pessoa da audiencia que lhe diz, pois, pois, você escreve um livro para atacar a fé dos outros, mas não é capaz de fazer em relação à vossa fé, não é? A vossa fé, ele está a falar do cristianismo, não é? Porque, acho que Salveira era um muçulmano a dizer-lhe isto. Portanto, isto também foi um dos motivos que o levou a aceitar o desafio, não é? Ah é? Se eu fiz isto em relação ao Angelão, também sou capaz de fazer isto em relação ao cristianismo. Portanto, é assim que ele põe mãos à obra. Então, o Domínio Vasco é um livro que conta uma, sei lá, uma jornada intelectual, basicamente ele descreve, pelo que estás a explicar, parece que ele tem essa noção de que, de facto, os valores que nós consideramos principais da civilização ocidental, ele percebe que derivam do cristianismo e depois quer investigar a fundo para ver se, de facto, há mesmo matéria crítica, por assim dizer, para essa tese. É isso? É isso mesmo. E o Domínio é, ao fim e ao cabo, se calhar o resumo ou o reflexo dessa investigação? É isso? Portanto, diria que sim, é muito importante perceber que, ou seja, não é uma história do cristianismo, ok? Portanto, não é, isto é um livro sobre a história do cristianismo, não sei lá. É, de facto, o livro de como é que o cristianismo dominou na história ocidental. Portanto, o que é que ele vai fazer? Vai, no fundo, faz a tal árvore geneológica das ideias, não é? E percebe até onde é que vai e, segundo ele, vai até às origens do cristianismo, sendo que o livro começa até umas boas, uns bons centenários antes de, uns bons séculos centenários, uns bons séculos antes do cristianismo. Portanto, a ideia é essa, ele vai ver como é que as ideias evoluíram ao longo do tempo e perceber se as ideias que provêm, que são reveladas pelo cristianismo, se subsistem até hoje, e ele diz que sim, e explica como é que elas subsistem até hoje. Diria que é isso. Não sei se respondi mais à mesma pergunta ou não. Posso ser confuso? Muito bem. Mas pronto, é um livro notável, pronto. E também, uma coisa que eu disse há pouco, ou seja, isto não é um livro de história do cristianismo e também não é um livro de apologética cristã, por isso é que eu acho que não devia estar na secção religiosa da FNAC, porque não é um livro de apologética cristã, não é? Ou seja, o objetivo do livro não é converter as pessoas ao cristianismo, neste caso, também, mas é de facto um livro notável e de facto procura provar esta tese de que seria difícil negar a extensão da influência do cristianismo ao ponto de ele ter, do cristianismo ter dominado os fundamentos, ao ponto de dominar a civilização ocidental, não os fundamentos. Ou melhor, os fundamentos da civilização ocidental são profundamente cristãos. É a tese que ele está a provar. E isto torna, obviamente, o livro provocador, não é? Sobretudo para tantas pessoas que hoje em dia defendem a narrativa nos nossos dias de que teria sido preciso, ao longo da história, uma emancipação da sociedade ocidental face ao cristianismo para que esta pudesse finalmente prosperar. E é para alguma razão que se fala na Idade das Trevas e que depois desta Idade das Trevas foi preciso uma renascença seguida do Iluminismo. Aliás, o próprio termo Idade Média, não é? Parece que é ali uma coisa que fica entre as civilizações clássicas gregas e romanas grandiosas e o Renascimento, não é? Portanto, a Idade Média é o período do meio que tivemos de aturar durante 1500 anos, de grosso modo. 1800, mais de 1000 anos. Mas, ou seja, para esta prova de que foi preciso emancipar uma emancipação do cristianismo citam-se sempre um conjunto de eventos muito importantes, como foi a Reforma Protestante, o Humanismo da Renascença, o Iluminismo, a Revolução Científica, a Revolução Sexual, tudo movimentos que se opuseram em diversos graus à teologia e à moral da Igreja, fazendo com que a Igreja perdesse o lugar de referência, sendo que a consequência disto tudo, primeiro ter sido a Igreja perder o seu lugar de referência, foi que o próprio cristianismo, mesmo aquele que vem da Reforma Protestante, também se tornasse uma ideologia ultrapassada. Esta é uma ideia muito gira, também te falarei adiante. E pronto, depois destas revoluções todas, teríamos chegado finalmente à plenitude do Humanismo Secular e Científico, que ocupa hoje o lugar de religião, não é? Na sociedade, e que tem a sua casta sacerdotal em pessoas como o Richard Dawkins, o Christopher Hitchens, Sam Harris ou o A.C. Grayling, tudo pessoas que deverão ter ouído falar, e tudo pessoas para quem o cristianismo tornou-se irrelevante. Ou seja, já não precisamos do cristianismo para nada. Aliás, não só não precisam como são profundamente anticristãos, estas pessoas que mencionei. Qual é a teça central de Tom Holland? Que chega a ser cómica, não é? Que é, aqueles que se acham totalmente emancipados face ao cristianismo, não é? Estas pessoas de que falei agora, mesmo que neguem o cristianismo, estão profundamente marcados por esse mesmo cristianismo. É a teça dele. E ele diz que no Ocidente, se fôssemos peixe num aquário, então a água em que nadamos seria o cristianismo, não é? Gosto-se ou não, a água em que nadamos é o cristianismo. E para provar isso, Tom Holland atravessa cerca de 2.500 anos de história, ao longo de pouco mais de 500 páginas, por acaso fui ver, a versão portuguesa são 600 e tal, porque a letra é maior, no meu livro são 500 e tal, e ao longo destes 2.500 anos de história, ele faz referências a vários episódios, histórias concretas, umas mais obscuras do que outras, muitos autores, muitos santos, místicos, mártires, heréses, tudo, tudo episódios que marcaram o avanço do cristianismo como realidade dominante no mundo ocidental. E claro que Tom Holland não nega, atenção, que haja uma recusa forte em vários setores daquilo a que se pode chamar o cristianismo institucional, não é? Como se é o caso da Igreja Católica, e que por isso muitas pessoas negam verdades de fé e moral, não é? O Tom Holland obviamente não está a dizer que tu és cristão, quer queiras, quer não, não, obviamente que ele sabe que há pessoas que negam verdades de fé e de moral. Mas mesmo assim, indo ao fundo da questão, a forma de interpretação da realidade tem origem na cristandade, não é? A forma como as pessoas interpretam a realidade à sua volta tem origem no cristianismo. E para citar essa tese é preciso ter noção de uma coisa importante, não é? Tom Holland, como já tenho dito e volto a repetir, é um grande conhecedor das civilizações clássicas. Por isso insiste em primeiro lugar, por isso é que insisti em primeiro lugar a dar a conhecer a sua obra antes de ter escrito o livro do Mínio. Isto significa que ele conhece bem o que veio antes do cristianismo e por isso dá-lhe alguma autoridade ao comentar sobre a história do Ocidente. E é também uma das razões pelas quais ele começa, não é, antes do cristianismo, começa 500 anos antes do cristianismo, para dar algum contexto àquilo que vem antes do cristianismo. Aliás, e porque como é óbvio não podemos falar sobre a história do cristianismo sem falar sobre o judaísmo, não é? Portanto, é por isso daí ele também começar antes. E é isto, não é? Ele basicamente, olhando para as civilizações clássicas, percebe-se como um pouco gringo e romano é, vai perceber que ele é o produto de uma sociedade essencialmente cristã. Sobre isto, houve uma passagem que eu achei muito interessante do livro, que ele dá um exemplo que é na Declaração de Independência dos Estados Unidos, não é, aquele documento famosíssimo, de 1776, que afirma que todos os seres humanos são criados por Deus, iguais em dignidade, são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. E depois diz, e digo em inglês, que é mais bonito, we hold these truths to be self-evident. We hold these truths to be self-evident. E para Tom Holland, estas verdades são tudo menos self-evident. E é engraçado, portanto, tanto para o lado dos ateus, como para o lado dos cristãos, ele diz que isto não é evidente, ou seja, sem um evento que vai marcar o cristianismo, isto não é evidente, não é? E qual é o evento que ele fala? E agora entramos no início do livro, ele começa logo com um capítulo muito interessante, que é a cruz, não é? A crucificação, ou seja, sem a crucificação, nada, nenhuma daquelas verdades enunciadas na Declaração de Independência dos Estados Unidos seria self-evident, não é? Porque para ele, de facto, a cruz muda tudo, não é? Mais até do que a ressurreição, é curioso, ele foca muito mais na cruz. O que, aliás, é algo que no mundo ocidental, até em comparação com o cristianismo oriental, não é? É importante, acho que ainda não disse isto, ele não aborda o cristianismo oriental. Portanto, não há Rússias, não há Constantinopla. Há na medida em que são mencionadas uma vez ou outra, mas só que não são o foco da atenção do livro. E, de facto, no cristianismo ocidental, a cruz marca muito mais, não é? Ia dizer, marca muito mais do que a ressurreição, normalmente não é muito mais, porque a cruz sem a ressurreição, São Paulo diz, não é? A nossa fé seria vã, a fé dos cristãos seria vã, sem a ressurreição, como não é? Mas há uma grande ênfase dada à cruz. E ele explica isto muito bem. Portanto, ele conhece muito bem as histórias antigas. E ele diz, não é? Ou seja, não é o facto de Jesus ser Deus que muda tudo. Porque ele diz que, ou seja, o facto de alguém ser equiparado a Deus ou a um Deus não é inédito na história da humanidade, não é? O próprio César Augusto, que era o imperador ao tempo do nascimento de Jesus, quando morre, quer dizer, há um culto a César Augusto que nasce, não é? Que nasce e que César Augusto é adorado como um Deus depois de morrer. Portanto, ou seja, o facto de um ser humano ser Deus não é algo característico do cristianismo. O que impressiona Tom Holland é que um preso condenado à morte da forma mais humilhante possível, e ele vinca muito neste aspecto, porque a crucifixão, para além de ser super dolorosa, era uma morte pública e era a morte mais humilhante das mortes que... do cardápio de mortes que o Império Romano proporcionava, a crucifixão era o mais humilhante, não é? Portanto, um preso condenado à morte por crucifixão num canto obscuro do Império Romano, o que mais impressiona Tom Holland é que esta pessoa fosse, de alguma forma, um só com o Deus Criador dos Céus e da Terra. Isto, de facto, é que para ele é... quer dizer, é... não tem paralelo em nenhuma outra religião, não é? E depois, de facto, é o evento paradigmático, a cruz, não é? Em que o fraco se sobrepõe ao forte, não é? Aquela passagem que todos conhecemos, não é? Do Evangelho, os primeiros foram os últimos, e os últimos foram os primeiros, não é? É a cruz, não é? Porque, afinal de contas, o último de todos que sofreu a morte mais humilhante é o primeiro, porque é Deus, não é? E a partir daí, os últimos podem ser os primeiros. E é, de facto, é o extremo paradoxo, não é? Em que o instrumento de tortura, que é a cruz, e que simbolizava o poder do Império Romano poder subjugar os restantes pobres, não é? A cruz torna-se o símbolo mais reconhecido, diz ele, à face da Terra, não é? O símbolo da vitória do fraco e do indefeso sobre o forte e poderoso. É, de facto, é... Chega a ser... Como o vento, não é? A forma como ele fala da crucificação. Se calhar foi por isso que fizeram na secção religiosa da FNAC. Mas é a partir deste evento que Tom Holland diz Ou seja, de ser inigualável, não é? Um Deus que morre crucificado. É a partir daqui que é possível compreender, enfim, várias coisas que ele vai falar ao longo do livro, não é? Ou seja, um São Martinho de Turso que abandona a vida militar para se tornar monge e depois bispo. Ou a Rainha Santa Isabel da Hungria, que depois de viúva, manda construir um hospital e ingressa a ordem terceira franciscana. E ela própria serve os pobres e se submete a mortificações daquelas, enfim, impressionantes, não é? Mas também é a partir da cruz que conseguimos perceber que, por exemplo, os monjos dominicanos de Espanha, no século XVI, se tenham oposto à forma brutal como os colonos tratavam os indígenas na América do Sul, não é? O facto que até que muitos estudiosos identificam como a origem dos direitos humanos em contexto de direito internacional, não é? Claro que, enfim, isto não anula, obviamente, depois, as barbaridades que se continuaram a fazer aos povos indígenas, mas é a partir da cruz que estes dominicanos conseguem perceber, não, aqueles homens também têm direitos, são humanos logo que têm direitos como nós, não é? Apesar de não serem cristãos. E também a partir da cruz que todo o movimento anti-esclavagista protestante de origem americano e que iniciou no século XVIII também e que vai vingar no mundo inteiro também, só a partir da cruz é que se percebe isto. Da mesma forma... É, mas uma curiosidade, Vasco. Diz, diz. Estavas a dizer que ele dá vários exemplos, São Martinho, Rainha Santa Isabel, que é parente também, tia, se não estou em erro, da nossa Santa Isabel de Portugal. Creio que sim. Ele, por acaso, não aborda nenhum, sei lá, São Nuno de Santa Maria ou mesmo a própria Rainha Santa Isabel de Portugal, também são histórias muito impressionantes. Não, são, são, de facto, mas não chega, não chega, não chega, não é? São Nuno de Santa Maria que, pronto, com o final de vida em que foi a Ordem do Carmo, depois de ter uma... depois de ser o corte estável do reino, mas não, não. O mais rico do país. O mais rico do país, é verdade. É bom ser o rei, seguir o João I, é verdade. Não, 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 por acaso não o faço. É uma história impressionante. É pena, mas não, 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 se eu vou usar. Olha, se um dia um entrevistarmos, podemos dar-lhe essa dica. E também... Analisa a vida de São Nuno e aí é que vai ser, vai perceber. Exatamente. O que é que significa a cruz. A cruz. E também... É a nossa dieta de Isabel. Também, como é óbvio. Mas não, não chegou, não. O máximo que ele chega aqui na Península Ibérica é a reconquista aos frases dominicanos. Dominicanos e, uma coisa muito importante, que ele depois também fala, que é a descoberta dos manuscritos árabes onde estava o Corpus de Aristóteles, que até ao século XI, XII, agora não me lembro, até ao século XII andou desconhecido. Nós só conhecíamos praticamente Platão, dos gregos, e pronto, ele... Acho que é... E não sei se não é na biblioteca de... Será o Viedo? Agora não quero estar a dizer as neiras, mas enfim, há uma grande biblioteca que depois da reconquista, uma biblioteca árabe que passa para o domínio cristão e é aí que que depois entra Aristóteles na teologia... Que a filosofia de Aristóteles entra na teologia cristã e, obviamente, sobretudo via São Tomás, como todos sabemos. Mas estava a dizer que, pronto, este evento da Cruz, de facto, é o princípio de várias coisas e, por exemplo, aqui coisas mais próximas de nós. O movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, encapçado por Martin Luther King, ele próprio que era um pastor, não é? Portanto, sem a Cruz também não se percebe isto, neste movimento dos anos 60. Mas também, e aqui é que começamos a entrar no paradoxo da coisa, movimentos como os chamados direitos gays ou até o próprio comunismo, não é? Sem a Cruz, alega ou defende Tom Holland, não seria possível estes tipos de direitos. E isto pode parecer, obviamente, um absurdo, porque nestes casos há, ora, uma renúncia moral ou uma renúncia de fé, ou até ambas, não é? Mas Tom Holland defende que sem o princípio originado na Cruz, não é? Em que o fraco se pode sobrepor ao forte, em que o oprimido pode vencer o opressor, sem este, sem a Cruz, que permite essa interpretação, se quisermos, da realidade, não seria possível um comunismo, não é? E por isso é que ele vê na crucificação o momento determinante da história ocidental, enfim, a partir daquilo que todos temos como sendo o ano zero. E isto, obviamente, é provocador, por isso é que eu comecei por dizer que este livro é provocador. E tem uma certa razão, não é? Ou seja, é o cristianismo, os valores do cristianismo, que permitem, de certa forma, que estas realidades ocorram. Não diretamente, mas resultado de uma certa deterioração, de uma leitura superficial, errónea, com pouca profundidade, daquilo que são os valores do cristianismo, não é? Porque o cristianismo é a cruz, mas é também o crucificado, não é? Claro que sim, claro que sim, claro que sim. E deixa-me só parar também, porque eu não quero estar aqui a induzir ninguém em erro. Ou seja, o que Tom Holland está a dizer, não está a dizer é, por exemplo, que o movimento dos direitos gays é cristão. Não, o que ele está a dizer é, vocês nem sonham o quanto devem ao cristianismo, percebes? É isso que ele diz. Pois, exatamente. E sim, o movimento MeToo, por exemplo, etc. E o MeToo, exatamente, e por acaso, tenho aqui, tenho aqui, bem, o movimento MeToo, que por acaso, olha, que irem as minhas palavras da boca, já falarei, diante. Não vou, porque eu tenho aqui para falar também do MeToo. Não, mas mesmo os feminismos que estão relacionados com o MeToo, mas não é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, a dada altura, o antirracismo, todos esses regimes, tudo, que tu deste, são tudo coisas que parecem que são modernas e que vêm do iluminismo e do humanismo secular, like, não sei o que, como tu estavas a dizer há bocadinho, mas que têm, nas suas coisas boas, têm raízes muito mais profundas e que já tinham sido inventadas pelo cristianismo, inventadas, entre aspas, mas já tinham sido inventadas pelo cristianismo há dois mil anos atrás. E é engraçado ele chegar a esta conclusão, porque, quer dizer, é uma coisa mais ou menos evidente para qualquer pessoa que seja, lá está, honesta intelectualmente, como tu disseste com o Tomalander. Para tal a qual, e ele próprio admito que foi vítima de propaganda, não é? Propaganda, e pronto, quer dizer, e já agora vou continuar, vou falar sobre isso, não é? Porque ele, ou seja, ele vê nos herdeiros do iluminismo, não é? Tipos como o Richard Dawkins, não é? Produtos, como sendo produtos do cristianismo, que é que eu acho uma ideia engraçadíssima. E ele é convencente, ou melhor, convenceu-me a mim, posso ter já a dizer. Porque, de facto, essas pessoas navegam, essas pessoas, estes movimentos, estes que acabaste de dizer também, navegam num ambiente que diz ele que está saturado de cristianismo. Eu, há bocado disse, ele tem aquela imagem desse, se fôssemos peixe no aquário, a água é o cristianismo no qual nos movemos, não é? Desculpa, o cristianismo é a água no qual nos movemos. E ele dá outro exemplo, ele diz que depois de ter escrito o livro, que viu uma série, que segundo consta, muito boa, eu não vi, porque não vejo séries, isso é o bom problema, a série sobre Chernóbil, sobre a explosão de Chernóbil. Ele diz que viu essa série e que essa série lhe trouxe uma analogia ainda melhor do que a dos peixes do aquário. Ou seja, há a explosão de Chernóbil, depois a radiação, ou seja, nas imediações de Chernóbil consegue-se ver no ar, não é? Mas à medida que se vai afastando do centro da explosão, a radiação torna-se invisível, não é? Invisível, mas continua a afetar as pessoas, causando problemas de respiração e na pele, etc e tal. E o que ele diz, ele diz com alguma piada, ou seja, não estou aqui a dizer que o cristianismo é algo que vai destruir a vossa pele, mas é um bocadinho a mesma coisa, ou seja, no momento em que, digamos, o cristianismo acontece, se quisermos, é visível, não é? Ou seja, quando a radiação ainda é visível. Mas à medida em que se vai afastando, apesar de se tornar invisível, continua a afetar-nos. Portanto, eu acho que ele está sempre a falar sobre o Chernóbil, e de facto é uma imagem interessante, ou seja, tu já não sentes, não vês a radiação, mas estás a ser afetado por ela, portanto, tu já não és sequer cristão, não é? Aliás, tu podes ser um ateu, secular, humanista, liberal, o que tu quiseres, mas sem o veres, estás a ser afetado pelo cristianismo. Eu acho que eu não vi a série, nem li o livro, mas, e pronto, também não quero estar aqui a utilizar os meus galões de antiga aluno de física, mas quer dizer, a radiação tu nunca vês, não é? Podes ver, se calhar, visites de fumo, de uma explosão, ou qualquer coisa qualquer, mas a radiação, por definição, é invisível, não é? Não, não, não. A não ser a radiação visível. Mas, por cá, há um efeito qualquer de... A pessoa está a ver aqui, já, é invisível. Ele diz isto em inglês, desculpa, ionizing, não sei se podemos dizer ionizar, não faço ideia. Ionizar, sim. Pronto, então, ele diz que nas imediações como a radiação está a ionizar o ar, enfim, há pessoas de física que estejam a ouvir o PES, desculpa, sempre fiz a ir à esquerda, mas por isso que nas imediações mesmo de Sherlock Holmes dá para ver a radiação, pronto. Mas ele, uma vez mais... Dá para ver um efeito da radiação. Sim, um efeito da radiação no ar, exatamente. Exatamente, um efeito atmosférico da radiação, não o vês. Pronto, mas obrigado ainda bem. que me corrigiste, porque se não, depois, era eu crucificado pela comunidade científica. Não, porque estava-me aqui a fazer um pouco de comissão, ver a radiação e, assim, poderia estar a fazer comissão também a algum ouvinte e, assim, fica o problema. Fizeste bem, fizeste bem, fizeste bem, fizeste bem. Mas agora surge a pergunta, não é? E acho que é, pronto, a pergunta é que há bocado fizeste, não é? Porquê que não são, porquê que todos, porquê que todas as pessoas não são intelectualmente honestas, não é? No fundo, não é? Porquê que há pessoas, isto, quer dizer, para ti e para mim, para se calhar é fácil, porque somos católicos, não é fácil perceber, mas porquê que há pessoas muitíssimo inteligentes e muitíssimo mais inteligentes do que nós que não se apercebem disso ou que negam isto, não é? E isto aprende-se com duas ideias, ou melhor, a tese Tom Holland, para responder a esta pergunta, aprende-se com duas ideias que estão relacionadas, acho que é, por um lado, a ideia de a luz vingar sobre as trevas e, por outro lado, a ideia de reforma, não é? Os nossos ouvintes podem pensar que me estou a referir à reforma por destante e a resposta é sim e não, ok? Portanto, aqui basicamente, como vamos ver, ele fala de muitas reformas. E uma das coisas que eu acho que é virtude neste livro é que desvenda alguns movimentos cíclicos na história, não é? Para todos os efeitos é normal, não é? Como os ciclos económicos, também na história há ciclos, coisas que se vão repetindo, não é? Todos dizemos a história repete e, de facto, ele diz que reformas houve muitas, não é? Não só a reforma por destante, mas muitas outras reformas e, de facto, a ideia de reforma aliada a esta concepção da luz vingar sobre as trevas que significa sempre um movimento de purificação, ou seja, que houve muitas alturas destas ao longo da história. E aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, já agora também para explicar como é que o livro está estruturado, que acho que ainda não disse, a introdução do livro fala sobre a cruz, mas depois, quando entra mesmo no livro em si, o livro está dividido em três partes, Antiguidade, Cristandade e Modernidade, sendo que cada uma delas é composta por sete capítulos. E já agora o próprio Tom Holland admite que a numerologia não é inocente, porque três é o número da trindade e sete é o número da perfeição. Portanto, ele diz mesmo, foi propositado, pronto. Vou usar aqui, vou estruturar o meu livro a partir da numerologia cristã. E logo na primeira parte, sobre a Antiguidade, o Tom Holland fala sobre os persas. Ele parte de... Enfim, não parte, mas fala sobre os persas logo no início. E fala mais explicitamente sobre um rei chamado Dário, e que até é um rei bastante importante para os judeus, porque foi o rei persa que financiou a reconstrução do tempo de Jerusalém, depois de ter sido destruído pelo pessoal da Babilónia. E este rei persa... Volta a Babilónia. É o que é, tá. Este rei persa, portanto, estamos aqui no século VI Ante Cristo, este rei persa é persa e os persas tinham uma perspetiva dualística sobre o mundo, não é? E que segundo Tom Holland irá influenciar de alguma forma o pensamento judaico e o pensamento cristão. E estou aqui a reforçar a palavra influenciou, porque o dualismo e doutrinas similares, como o manicaísmo, por exemplo, não são consideradas heresias para os cristãos, pronto. Mas o dualismo persa, de alguma forma, defende Tom Holland, influenciou o pensamento judaico-cristão. Veja agora, o que é que eu quero dizer com esta perspetiva dualística do mundo? Quer dizer que os persas tinham uma noção clara, eles também tinham lá uma divindade, que era a divindade mais importante de todas, que no fundo era a divindade que definia o que era o bem e o que era o mal, o que era a verdade e o que era a mentira. E compete ao bem corrigir o mal, e pronto, isto é, se quiserem, a visão dualística que os persas têm do mundo. E é por acaso é curioso, e lá está tudo diz, diz que muitas vezes os americanos, não é? Esta política intervencionista que têm do mundo inteiro, os americanos acham-se muito, muitas vezes, herdeiros dos gregos e dos romanos, mas ele diz que a política intervencionista tem mais a ver com os persas, não é? Esta ideia de temos que corrigir o que está errado no mundo, tem mais a ver com persas do que com gregos e romanos. Mas pronto, como diziam os persas, promoviam esta ideia de que o mundo se divide entre bem e mal, luz e trevas, e isto, para um cristão, soa familiar, não é? Nós sabemos que não é bem assim, não é? Mas soa de alguma forma familiar. Aliás, São Mateus escreve no seu Evangelho, citando o profeta Isaías, convém dizer, que o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, uma luz levantou-se para os que jaziam na sombra da morte. Portanto, este movimento de purificação, que é a luz atuar sobre as trevas, e portanto, que vem desde os persas, e obviamente também existe na teologia, na escritura judaico-ocristã, é aquilo que Tom Holland defende animar as reformas. Portanto, a luz atuar sobre as trevas é aquilo que anima as reformas. E neste sentido, Tom Holland diz que, ainda antes de haver a reforma protestante do século XVI, houve uma reforma que diz ele ter sido muito mais profunda, no século XI, com o Papa São Gregório VII, e já agora, para quem não sabe, pronto, e o Papa São Gregório VII foi, e Tom Holland vinha muito isto, vinha muito isto, foi o Papa que instituiu o papado tal como nós o conhecemos hoje, não é? Ou seja, já não era, foi o Papa que fez com que, já não fosse só e apenas o Bispo de Roma, mas fosse o pastor universal da Igreja, não é? As reformas gregorianas, como se chama-se, ocorreram num contexto em que os monarcas locais tinham um grande poder, não é? Eram eles que nomeavam os bispos, tinham uma grande influência sobre as igrejas locais. E o que o Papa São Gregório VII fez nas suas reformas foi traçar uma clara separação entre o mundo secular e o mundo religioso, entre o temporal e o espiritual. No fundo, é um bocadinho a aplicação daquela, da máxima cristã, não é? Vai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Este ímpeto iniciado por São Gregório VII, no século XI, conduziu ao primeiro Conselho de Latrão, no século XII, no qual se procurou eliminar totalmente a influência secular na eleição dos bispos, e onde se proibiu que todos aqueles que fossem investidos das ordens sagradas, vivessem com mulheres. Mulheres já agora que não fossem a mãe, a irmã ou a tia. É uma coisa engraçada que descobri que vem lá no canon do primeiro Conselho de Latrão. Portanto, isto, porquê que eu estou aqui a falar do celibato dos padres? Primeiro, também, como as pessoas sabem, é uma questão disciplinar, muitíssimo válida, e que vem da Idade Média, mas é claramente porque o fato é o padre, e uma vez mais friso, o padre no mundo cristão, católico, romano, e não oriental, portanto ocidental, o padre é, a sua vida é no domínio do espiritual, portanto não se mistura com o secular, portanto não se casa, não forma família, não assume funções seculares, portanto é esta a ideia. A ideia das reformas gregorianas e que depois se efetivam no primeiro Conselho de Latrão. E eu gostei imenso deste capítulo sobre São Gregório VII, mesmo imenso, portanto aqui já na segunda parte do livro sobre a cristandade, e como vemos, há aqui uma ideia de luz, da luz do bem que ilumina as trevas do pecado, até no próprio ser da igreja, porque havia muito pecado na igreja, havia simonia, esta ideia de simonia que vem daquele simião do livro dos Atos Apóstolos, que é fazer o negócio, fazer da fé um negócio, e São Gregório VII ataca muito isto, esse pecado dentro da igreja. E é engraçado que a premissa da reforma protestante, com Lutero, que inicia com Lutero, e que também é relatada no livro, como não podia deixar de ser, é um pouco a mesma coisa, não é? A ideia de uma luz iluminar as trevas, mas com uma diferença crucial, não é? O Lutero leva as suas consequências até ao fim, nomeadamente até ao ponto de se excluir da própria igreja, não é? Ou seja, São Gregório, no fundo, quer expurgar a igreja do pecado. O que Lutero faz é, vou-me expurgar a mim próprio da igreja, não é? Para eu me tornar mais puro. A minha reforma é uma purificação a tal ponto que me tenho que purificar da própria igreja. Isto é muito interessante. Porque a partir do momento em que uma reforma significa uma purificação em que me excluo da igreja, não é? Significa que reformas subsequentes possam expurgar o elemento da fé. Portanto, Bernardo, não sei se estás a perceber. Ou seja, é aqui que depois chegamos a estas doutrinas que já... que são anticristãs, mas que são fruto de uma purificação constante, percebes? Em que Tom Holland diz que é claro. Ou seja, a partir da reforma protestante, tudo mudou. Ou seja, o que eu estou a dizer? Não sei se estou a ser claro. Diz-me se estiver a ser claro. Sim, certo. Ou seja, mas ele considera então o protestantismo uma forma mais pura de cristianismo do que o protestantismo? Não, 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 de todo. De todo, de todo, de todo. Ele está a dizer que o problema de hoje em dia, o cristianismo não ser perceptível, se quiseres, para a grande maioria das pessoas, como... Como é que eu ia dizer? Como a água, o mar em que nos movemos, tem origem na reforma protestante de Lutero. Porque a partir do momento em que Lutero se rebelou contra a igreja de que fazia parte, nada impede que reformas posteriores se rebelem contra a própria fé cristã. Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, porquê? Porque aqui a questão é... Eu espero estar a ser claro. Se não tiver, tu tens que me dizer, pá. Se não, depois dos nossos ouvintes, desengam-se contigo. Ou seja, o intuito de Lutero, de reforma e da luz atuar sobre as trevas, é um intuito totalmente cristão. Percebes? Já tinha acontecido no passado. Eu falei nas reformas gorgorianas. É um intuito cristão. O que ele faz, a diferença crucial, é que ele se exclui da igreja. Depois se exclui, se quiseres, do tronco, do tronco central. Se quiseres, pronto. E exclui-se ele e depois será a mesma coisa com Calvino e com... Por acaso, agora... Eu creio que Calvino terá a nascida católica. Agora também não quero estar a desenhar mais neleira, mas certamente o caso da igreja anglicana. Ou seja, estas reformas que... Ou seja, à procura supostamente de uma religião mais pura, são aquilo que depois permitirá reformas posteriores em que o elemento da fé é apagado. Porque é engraçado. Repara uma coisa. Repara o que é que faz depois quando chegamos ao século XVII e XVIII com figuras como o Baruch Spinoza ou o Voltaire, que são, enfim, grandes representantes do iluminismo. O iluminismo, diz Tom Holland, é outra reforma. O que é que é o iluminismo? O iluminismo é um movimento que diz... Não, não, não. Vamos acabar com a superstição cristã. Nós somos humanos. Os nossos valores são os valores da antiguidade clássica e não sei o quê. E não precisamos do cristianismo para nada. Não precisamos da superstição cristã. O que é que diz Lutero? De alguma forma também diz, vamos acabar com a superstição da igreja sacramental hierárquica. Vamos acabar com as ideologências. Vamos acabar com os sacramentos, que são tudo superstições. Portanto, repara, cada movimento está de alguma forma a acusar o que vem antes de ser supersticioso. Percebes? Porquê? Porque estamos sempre a querer ser, de alguma forma, mais puros. Mas o que é engraçado é que já, e ele dá o exemplo de São Bonifácio, que é o apóstolo dos sacções, já São Bonifácio, a querer converter os pagãos, dizia, vamos acabar com as superstições pagãs, não é? Porque lá os sacções tinham lá as suas árvores sagradas e parece que chega lá São Bonifácio com o machado e que manda a árvore ao chão, percebes? Já devemos lá acabar com estas dividades. Ou seja, é um movimento cristão, o que acontece com Lutero é que ele sai da igreja. Se sai da igreja, eu posso sair da fé. É muito interessante esta ideia de Tom Holland, espero que tenhas percebido. Mas é assim que, e perdoem-me este parênteses que começou com os persas, é assim que se chega ao Richard Dawkins, não é? O Richard Dawkins, esse eminente descendente do iluminismo, continua a dizer, temos que acabar com a superstição do cristianismo, não faz sentido nenhum, sem se aperceber que o próprio movimento, o próprio processo intelectual dele é, na sua origem, cristão. Porque foram os cristãos que começaram a querer acabar com a superstição pagã, depois Lutero quer acabar com o que ele diz ser a superstição da igreja sacramental, ou da vida sacramental da igreja, depois vem os iluministas que querem acabar com a superstição cristã, pura e simples, não é? Portanto, esta é esta ideia de reforma de luz e trevas que é muito explorada por Tom Holland. Eu acho que é só, queria fazer um apontamento, apenas que, pronto, muitos autores, muitos filósofos e autores cristãos também, precisamente para distinguir aquilo que é a reforma, que supostamente é uma coisa positiva, ou seja, reformar a própria origem da palavra significa voltar a dar forma, voltar à forma original. Eclésia sempre reformanda, desculpa, interrompite, há aquele adagio, Eclésia sempre reformanda, a igreja está sempre... Exatamente, está sempre a reforma. Santo Agostinho, ou seja, a reforma é uma coisa boa, quando chamamos reforma, pelo menos sendo aqui rigorosos na utilização da palavra, obviamente que depois há variações, mas se quisermos ser rigorosos, a reforma é algo bom, é algo que fazemos, por exemplo, um exame, percebemos o que é que estamos a fazer mal e reformamos-nos, fazemos uma reforma a reforma significa melhorar. Por isso é que muita gente contesta, muitos autores católicos contestam o nome reforma protestante, porque preferem chamar aquilo que ela realmente foi, uma revolução protestante, ou seja, um corte. Não é um melhoramento do que existe, mas um corte com o que existe. Exatamente. Para criar de novo. Ou seja, a maior parte dos erros que existem, não só do iluminismo, mas ao longo de toda a história, acontecem em parte porque estamos a tentar criar uma nova história, criar um novo homem, criar uma nova ética, criar uma nova moral, em vez de estarmos, como dizia Bernardo Schartes, sobre os ombros gigantes, ou seja, sobre a tradição, sobre aquilo que recebemos, eventualmente melhorando aquilo que é que é preciso melhorar, polindo aqui, polindo ali, isso sim, reforma, mas quando falamos da revolução protestante, a palavra certa é mesmo revolução, se quisermos ser aqui criteriosos com as palavras. Mas claro, eu acho que qualquer pessoa percebe o que é que ele quer dizer com reforma, mas só para dar este abondamento, que o Vasco e eu, Bernardo, temos conhecimento que reforma se calhar não seria o termo ideal. Sim, porque o que ele diz, de facto é, ele diz, fala-se muito na reforma, pronto, protestante, ele diz o quê? Não, houve muitas reformas, da mesma forma também diz, fala-se numa renascença, não é? Século XVI em diante, sim, fim do século XV a VI, e ele diz, não, houve muitas renascenças, fala-se na renascença que lhe origem, não é? Com o Carlos Magno, ou seja, a difusão do, a primeira democratização do ensino, pronto, também já vou falar muito rápido tudo isso, mas sim, o que ele diz é basicamente, é o mesmo argumento do que tu, mas dizendo que houve várias reformas, mas eu percebo, ele depois não usa, ou seja, de facto, para ele depois reformas é tudo aquilo que implica de alguma forma uma revolução, mas é engraçado, estás a usar a palavra revolução, porque ele, portanto, eu disse que o livro está em três partes, divide em três partes e cada uma tem, sim, sete capítulos, e um dos capítulos na parte da cristandade é, chama-se revolução, e é qual capítulo? É precisamente o das reformas gregorianas do Papa São Gregório VII, ou seja, acho que ele brinca um bocadinho com as palavras, ou seja, o quê? Vocês chamam a reforma protestante de uma revolução? Não, não, a revolução foi a revolução de facto, para aquilo que é o mundo ocidental, foram as reformas gregorianas, não é? Mas pronto, isto é também só, são só pormenores. Mas pronto, esta ideia de, e já agora também, por acaso, é curioso, é curioso, ele tem muitíssimos poucos, muito pouco, muito pouco de bom a dizer sobre Lutera, ele vinha muito, diz que Lutera era um tipo que queimava livros e era um antissemita, ok? Portanto, muitas vezes hoje em dia Lutero, até dentro da igreja, infelizmente, Lutero é visto como o visionário, como o homem, não sei o quê, por causa da, enfim, a província divina sabe o que faz e ele traduziu a Bíblia e graças a Deus, se calhar a partir daí temos Bíblias traduzidas, mas mesmo assim, agora também não quero estar a fazer de historiador porque também não conheço bem a questão do que é que é a Bíblia traduzida, mas ele tem muito poucas coisas a dizer em relação a Lutero. Agora, é verdade que ele depois dirá, não é, obviamente a partir da reforma protestante ou da revolução protestante, há várias outras, como é que eu ia dizer, comunidades eclesiais que surgem e depois a partir daí várias seitas que surgem, não é, e claro que depois ele também fala das coisas boas, não é, por exemplo, o movimento evangélico, dos Quakers nos Estados Unidos, que também conhecida por Sociedade dos Amigos, que será instrumental para acabar com o esclavagismo, com a escravatura na América do Norte, que obviamente é uma coisa boa e certamente permitida por Deus, por isso ele depois também menciona as várias coisas de boas, de bom, que vêm destas, destes ramos já separados da igreja, não é, mas que para todos os efeitos a tese dele uma vez mais é, sem cruz não há nada disto, pronto. E, de facto, quer dizer, há aqui uma, ainda bem que falo de cruz agora, porque há uma tensão que ele também vai mencionar ao longo do livro que é interessante, que é entre a cruz e a reforma, há uma tensão que se vive, não é, que é, ou seja, é o facto entre sermos os últimos dos últimos, não é, que é a cruz, e o facto de devemos conduzir os outros à verdade, que é esta questão da reforma, de luz brilhar sobre as trevas. Mas, e isto aqui há uma tensão que está muito marcada na história do cristianismo e, por acaso, numa parte que eu também gostei bastante, que é o capítulo em que ele fala sobre, precisamente como falava há pouco, sobre Carlos Magno, onde Tom Holland explica que, ou seja, que Carlos Magno aplica o papel reformista pela força, não é, ele, quando ele faz a guerra contra os saxões, ele força os saxões, os pagãos, ao cristianismo, força a conversão deles ao cristianismo e quem não se converter é morto, não é, é declarado à morte. E depois o refriar desta atitude de Carlos Magno é desapresentado pela figura, e é um facto histórico, pela figura do monge Alcuíno de York, que é um dos grandes filósofos e estudiosos do início da Idade Média, este Alcuíno de York, e que é conselheiro de Carlos Magno, e que aliás, não sei se sabes, mas este Alcuíno é muito associado à criação do currículo das artes liberais, onde constavam os famosos Trivium e Quadrivium, sem os quais já não estariam aqui, não é, portanto. Não havia Sociedade Ocidental sem a cruz e não havia podcast Trivium sem Alcuíno, ficas a saber. Mas esta atitude de Carlos Magno de converter pela força é referida por Alcuíno, e Alcuíno dirá que uma coisa brutal, que é a fé é um ato livre da vontade e não um ato forçado. Temos de apelar à consciência, não forçá-la pela violência. Pode-se forçar as pessoas a serem batizadas, mas não se pode forçá-las a acreditar. Isto é impressionante, isto é um monstro do século IX a dizer isto, e pelos vistos teve alguma influência junto de Carlos Magno, porque em 796 acabam-se as condenações à morte por paganismo e depois no ano a seguir as próprias leis são revogadas. Portanto, mas isto para dizer que há esta tensão, não é, muitas vezes ao longo da história do cristianismo, da cruz e da reforma. Um exemplo mais recente, não é, por acaso também é interessante mencionar, que Tom Holland menciona, tem a ver com a recente crise humanitária, não é, que obrigou à migração de milhões de refugiados do Médio Oriente, devido à estabilidade política, classe vive, e ele dá o exemplo de Angela Merkel, que é filha de um pastor luterano e que abriu as fronteiras da Alemanha para receber refugiados, e por outro lado o exemplo de Viktor Orban, não é, presidente da Hungria, que no sentido de manter ou, como é que eu ia dizer, de proteger a Hungria naquilo que é a sua matriz de cristã, optou por uma política agressiva, não é, de defesa de fronteiras. Portanto, são duas visões, não é, enfim, esta ideia de vamos favorecer o último dos últimos, e a ideia de, não, vamos, mas é mantermos puros na fé, não é, ambas cristãs, não é, mas que, num exemplo recente, entram em conflito. Portanto, isto para dizer que Tom Holland também vai falando ao longo do livro sobre esta tensão que se vive, que eu também acho que é interessante e, uma vez mais, provocadora. Na primeira parte do livro sobre a Antiguidade, o Tom Holland menciona uma das duas pessoas que para ele são fundamentais na história do Ocidente, não é, e a primeira é, enfim, a que ele fala na Antiguidade é de São Paulo, pronto, e de facto ler Tom Holland a falar sobre São Paulo é espetacular. Basicamente, ele diz que para além de Jesus, não é, por causa ele diz uma coisa sobre Jesus, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, diz que é, com alguma piada, que foi o contador de histórias mais influente de sempre, não é, tal é a influência das parábolas no nosso imaginário ocidental. Talvez não nos apercebamos que, quer dizer, a influência que as parábolas de Jesus têm no nosso dia-a-dia, diz ele, é inigualável, é inigualável, mas para além de Jesus, São Paulo é, para ele, o autor com maior influência de todos os tempos, e diz ele, que é o autor mais influenciador, mais influente de todos os tempos, por causa do evento da cruz, não é, que marcou muito São Paulo, não é, então São Paulo, também dizemos apóstolo dos gentios, para ele a cruz é pedra de tropeço para os judeus e loucura para os gentios, como ele escreve, e é pedra de tropeço para os judeus, porque é um escândalo que o Messias fosse um homem, viesse a ser um homem, que morresse numa cruz, não é, aliás, era um escândalo que o Messias fosse um homem, se fizesse homem, e para os segundos, não é, para os pagãos, é loucura, não é, a cruz, porque não caberia na cabeça de nenhum romano que o Deus encarnado se humilhasse ao ponto de padecer a morte, humilhante, igual à de um escravo. No entanto, São Paulo está convencido disso, está convencido que, e o facto de Deus ter feito o último dos últimos, permite-lhe escrever aos gálatas, não é, já não há judeu nem grego, já não há servo nem livre, já não há homem nem mulher, todos vós sois um só em Cristo Jesus. Claro que, obviamente, com o entendimento destas palavras ao longo do tempo vai sofrer alterações, não é, mas ainda assim são, ou seja, vai-se vindo altos, vai-se maturando, não é, porque vamos lá ver, a escravatura, quando ele diz, já não há servo nem livre, não é, a escravatura não acabou ali, vai demorar ainda alguns séculos, mas ainda assim, estas palavras de São Paulo estão na base do ímpeto missionário e universalista que está na origem do cristianismo, e que hoje damos por adquirido, falando vagamente numa espécie de humanismo universal. O outro aspecto que Tom Holland considera determinante em São Paulo está relacionado com a sua pregação sobre o amor entre marido e mulher, nomeadamente no capítulo 5º da Carta aos Efésios. Toda a gente conhece aquela passagem, aliás, em agosto de 2021 voltou a ser tema de conversa nos telejornais, não é, aquela passagem em que São Paulo diz que a mulher se tem que submeter ao homem e que o homem tem que, é chamada a dar a vida pela sua mulher, tal como Cristo deu a sua vida pela igreja. E esta passagem para Tom Holland é a base de toda a moral sexual e conjugal do Ocidente. É brutal o que ele diz. Ele diz que São Paulo está aqui a dizer aos homens que primeiro que não lhes é lícito fazer da mulher aquilo que lhes apetecer, mas que devem, em primeiro lugar, ser continentes, reconhecendo, aliás, que o seu corpo é templo do Espírito Santo, como escreve na outra carta, na Carta aos Espíritos, e depois está a dizer aos homens que se tiverem uma mulher que tem de ser uma só, logo aí, uma só, e que essa única mulher deve ser amada e respeitada da forma como Cristo amou, ama a sua igreja, não é, até à morte, na cruz, uma vez mais. Isto obviamente é algo inimaginável para um cidadão romano, não é, que tinha as suas escravas e fazia o que quisesse delas. Ou seja, a ideia de casamento, ou seja, a ideia de casamento é suposto ser uma união indissolúvel entre um homem e mulher, não é, que é uma ideia que para todos os efeitos ainda continua a vigorar no Ocidente, obviamente agora já com aquelas variantes de outros casamentos, mas aquilo que está no imaginário é um homem e uma mulher que casam até à morte, vem, vem de São Paulo, vem de São Paulo. Vem de São Paulo, quer dizer? Vem das Cartas de São Paulo, é o documento mais antigo que tens escrito, é que não vem dos judeus. Os judeus permitiam o livro de repúdio, não te esqueças. A ideia do casamento indissolúvel entre o homem e a mulher é uma ideia cristã. Atenção. Sim, sim. Mas no princípio não era assim, não é? Foi o próprio Jesus, não é? No princípio não era assim, exatamente. São Paulo codificara já o próprio Deus. Claro que sim, tens toda a razão. Mas em termos, se olharmos depois para aquilo que é a cultura judaica, para os próprios judeus, não é? O coração, não é? O vossa questão é que se endureceu, não é? Portanto, vocês é que mudaram as coisas tais como eram no princípio. E é engraçado, por acaso, deixe-me só dizer uma coisa. Voltando àquela questão... Sim, sim. É de facto o cristianismo que recupera a pureza original, que reforma. Exatamente. Agora sim, uma boa utilização. Que reforma o casamento, não é? Está ali qual, está ali qual. Devolve o ímpeto original. Sendo que... Que corrige... Isso, de facto, é verdade. Está uma coisa bem observada. Não é que o casamento monogâmico seja uma criação cristã, não é isso que se está aqui a dizer. Mas, de facto, a visão do casamento monogâmico com estas características, não é? Isso. A ideia. A ideia que o casamento monogâmico é, de facto, é mais uma herança cristã. Vem de São Paulo. Vem de São Paulo. Inicia em São Paulo. Inicia em São Paulo. Como é óbvio que São Paulo, enquanto cristão, tudo aquilo, exatamente, tudo aquilo que faz referência são coisas que foram eternamente definidas por Deus, não é? Portanto, obviamente, o início é eterno, se quisermos ir por aí, não é? Mas, para aquilo que é cultura ocidental, tem o seu início na Carta de São Paulo. E digo, atenção, só uma coisa, desculpa-se, cara, eu não fui claro. Eu estou a dizer que é São Paulo, porque as cartas de São Paulo precedem os evangelhos. Percebes, Bernardo? É por isso que eu estou a dizer que inicia em São Paulo. É isso que eu estava a dizer. É verdade do ponto de vista escrito, mas mesmo do ponto de vista histórico, Jesus já tinha dito aquilo e os evangelhos foram passando na tradição oral mesmo antes das cartas de São Paulo. É verdade. Se não, São Paulo não poderia ter escrito as suas cartas, não é? Exatamente. Se não tivesse a tradição evangélica. Ou seja, se calhar o que ele está a querer dizer é que, do ponto de vista de registro escrito, vá lá, o mais antigo são as cartas de São Paulo. É São Paulo, exatamente. Por isso, como tu sabes que... Mas o ensinamento, o entendimento em si, não é? Percebe São Paulo. Já existia na tradição oral. Vem de Jesus, como é óbvio. Podemos supor que Jesus, para São Paulo dizer isto, é porque Jesus terá dito, não é? Mas não foi escrito que o casamento entre um homem e mulher é indossolúvel e pronto. Ou seja, podemos assumir isso, não é? Mas ia dizer o quê? Sim, ou seja, para quem não sabe, por exemplo, o relato mais antigo da Eucaristia não são os evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus. É a primeira carta de São Paulo aos corintios, exatamente. Mas sim, é nessa lógica. Mas pronto, isto só para dizer uma coisa. Está mais claro. Há bocado falavas do Me Too, não é? E para perceber esta história de como é que o cristianismo dominou a história, e porque há sempre espaço para o paradoxo, o Tom Holland faz às tantas um paralismo entre esta passagem de São Paulo aos corintios e o movimento Me Too. Ele diz que o movimento Me Too, primeiro, é um remake do movimento puritano. Mas agora, obviamente, sem qualquer marca de cristianismo. E ele diz que o que aquelas mulheres estão a dizer é, literalmente, homens, sejam continentes, tal como São Paulo fez há dois mil anos. E o impressionante, segundo ele, é que este movimento Me Too, num contexto romano-grego, teria sido, sei lá, alvo de chacota. Ou então mesmo motivo do mais alto desprezo, percebes? Um romano, no mundo romano, uma mulher, um grupo de mulheres dizer eu também fui abusada e homens, tenham lá calma, não é? Ou seja, o Harvey Weinstein, no mundo romano, seria um tipo normal. Pronto, eu faço o que me apetecer. Quer dizer, eu sou um homem, então se for cidadão romano, não é? Faço o que quiser com as escravas. Mas há algo na consciência coletiva ocidental que nos faz perceber que aquilo que Harvey Weinstein fez, e atenção, ele fala mesmo do Harvey Weinstein no livro, aquilo que ele fez está profundamente errado. Ou seja, há algo na nossa consciência coletiva que nos faz dizer que, sim, de facto mais valia o Harvey Weinstein ter sido continente, não é? Mas pronto, e agora vamos lá ver se as pessoas do Me Too reconhecem aquilo que devem a São Paulo. Obviamente que não. Obviamente não. Mas pronto, estes tempos que nós vivemos estão cheios de contradições, por isso é que estamos cá nós, Trivium Podcast. Exatamente. Para ajudar a anunciar algumas delas. Ora, nem mais. Olha, e já agora, eu disse que a primeira de duas personagens que Tom Holland considera ser incursuais, a primeira é São Paulo, e a segunda é Nietzsche. E Nietzsche é engraçado. Não é porque ele concorde com o Nietzsche, mas porque Nietzsche, que é para todos efeitos um grande opositor do cristianismo, é um dos primeiros a reconhecer a tese que Tom Holland está a defender. Nietzsche é um dos primeiros a reconhecer que tudo na sociedade ocidental está alicerçado com a maior ou menor evidência no cristianismo. E, adeus, o próprio Jordan Pitzer também refém-se muitas vezes. Nietzsche é dos primeiros que diz... E ele diz, antes Nietzsche há outro, que é o Maqueste Sade, não é? O Maqueste Sade é um dos primeiros também que diz isto, o cristianismo é uma chatice, deixa-me fazer o que me apetece, sabe? Mas Nietzsche, com maior peso até enquanto filósofo, não é? É bastante mais influente do que o Marqueste Sade. Mas por isso é que Nietzsche, quando diz que... Aquela frase, não é? Deus morreu, não é? Fomos nós que o matámos. Mas depois diz que se Deus morre, se Deus for totalmente apagado da história, então grandes maus sobrevirão, não é? Nós não conseguimos, diz Nietzsche, na altura do século XIX, não conseguimos antecipar aquilo que vai acontecer à sociedade se o cristianismo desaparecer, não é? O cristianismo é que ele detesta, não é? Mas pronto, Nietzsche também é assim uma pessoa, pronto, é um nihilista, não é? Portanto, não é propriamente uma pessoa feliz, portanto, é uma pessoa desesperada, porque ele próprio reconhece que se aquilo que ele mais odeia desaparecer, viram coisas ainda piores, não é? E toda a gente reconhece hoje em dia que Nietzsche é um profeta, não é? É um profeta porque quando vemos aquilo que foram os movimentos fascistas do século XX, e atenção, os movimentos fascistas são fundamentalmente diferentes do comunismo, porque se no comunismo há aquela ideia de igualdade entre os homens, depois também vai-se a ver no que é bem assim, mas a ideia de igualdade entre os homens que vem de onde? Vem do Génesis, não é? Como dizemos há pouco, não é? A ideia de sermos iguais vem da ideia de sermos todos, todos, todos os seres humanos serem criados à imagem e semelhança de Deus, não é? Não há um que é criado mais à imagem e semelhança de Deus do que outro, não, são todos, desse ponto de vista, iguais. Mas os movimentos fascistas são muito diferentes do comunismo, porque está, ou seja, deixa de estar edificado naquela ideia de que o desfavorecido deve ser defendido, não é? Curiosamente, na Revolução Francesa também, totalmente anticristã, não é? Egalité, liberté, égalité, fraternité, não é? Ah, isto sou eu aqui a mostrar que falo francês. Ou seja, estas três ideias juntas também são profundamente cristãs, não é? E, por isso, caso alguma se leu-me recentemente na última enciclica do Papa Francisco, mas o Papa Francisco faz, poderá ser arriscado ou não, enfim, cada um sabrá, pega nestas três palavras de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa para cristianizá-las. Mas, de facto, está em consonância com aquilo que Tom Holland diz em relação à Revolução Francesa. Ou seja, os ideais, os ideais, são profundamente cristãos, apesar do resultado, não é? Que é a coisa da catedral de Notre Dame se tornar o templo da razão, não é? Apesar da consequência ser o oposto, o fundamento é cristão. Mas, pera, desculpa, estou aqui sempre para... Acho que aqui um comentário, se calhar, político à tua análise, que de resto nem é a tua análise, é a análise de Tom Holland. Que é, é verdade que, vai lá, o fascismo, o nazismo e o comunismo têm diferentes pressupostos, obviamente que são diferentes, porque senão nem sequer teriam o mesmo nome. Mas, de um ponto de vista da análise política, por um lado, quer dizer, há muitos autores que defendem que vêm todos da mesma árvore, de uma árvore coletivista, desde o ponto de vista da origem, do ponto de vista das consequências, se nós formos a ver aquilo que caracteriza um Estado comunista e um Estado fascista, são ambos tipos de Estado totalitário. Ou seja, depois, na prática, acaba por se manifestar mais ou menos da mesma forma, embora aquilo que sejam alguns dos pressupostos teóricos possam ser diferentes. Portanto, acho que não vale a pena estar aqui a dizer que o comunismo é pior ou que o fascismo é pior. Ambos são maus e, se repararmos, ambos são o quê? São uma revolução, são uma negação daquilo que existiria anteriormente e são, em particular, uma negação do cristianismo e dos valores do cristianismo. E o que é que nós vemos? Cada vez que o cristianismo é negado de forma tão radical como é em qualquer tipo de regime totalitário, o que acontece não é agradável. É verdade. É uma reflexão interessante. Lembraste-me agora de uma coisa... Bem, já todos perceberam porque é que eu vou dizer que o fascismo é totalmente diferente, porque no fascismo, na ideologia fascista, há regressa, a ideia, vá dos romanos, de que, não, senhora, o que é que esta patetice dos fracos serem mais fortes do que os fortes? Os fracos vencerem os fortes. Ok, os fortes é que devem vencer sobre os fracos. Ou seja, a prevalência do mais forte é que é aquilo a que nos devemos agarrar. Obviamente, pois isto vemos nas teorias de eugenia, e isso, obviamente, aqui, o nazismo, não é? E, sobretudo, com o extermínio do povo judeu, torna-se claro. Mas, ou seja, é estes regimes que procuram expurgar da sociedade, ou melhor, peço desculpa, expurgar dos seus fundamentos os princípios cristãos, que é aquilo que podemos dizer que se diferencia do comunismo. Ou seja, não, não, acabou-se esta ideia da igualdade, acabou-se esta ideia do respeito pelo mais fraco, nós queremos ser os mais fortes. E os mais fortes é que devem ser privilegiados. E o que acontece a partir daí é, pronto, é obviamente gravíssimo. E é interessante, ele fala muito também de Hitler, aqui já, obviamente, já na terceira parte do livro, da modernidade, ele fala muito de Hitler, e ele diz que Hitler, pronto, não é, como é óbvio, não é propriamente um fã do cristianismo, como sabemos, não é? Claro que o povo, que é o objeto do seu ódio visceral, é o povo judeu, não é? Mas quem ele odeia também é São Paulo. E não nos podemos esquecer disto. São Paulo era um judeu, não é? Um judeu convertido. E São Paulo, com aquelas ideias de que já não há judeu nem grego, como ele diz aos gálatas, ou seja, é o que Hitler mais odeia. O que é isto? Já não haver mais judeu nem grego. Como é óbvio que só deve haver grego. Percebes o que eu estou a dizer? Ou melhor, peço desculpa. Como é óbvio que há judeu e grego, como é óbvio que o judeu é diferente do grego, e como é óbvio que o grego deve, se deve sobrepor ao judeu, é o que obviamente acredita Hitler, atenção, e que não há nada destas tontices de ser um só em Cristo. O Tom Holland diz uma coisa muito interessante. Diz que a ideia de Hitler de exterminar os judeus é para evitar o surgimento de um novo São Paulo. Um novo São Paulo que vem a dizer que já não há judeu nem grego. Que já não há livre nem escravo. Que já não há homem nem mulher. O paradoxo aqui é óbvio, não é? Hitler culpa os judeus pelo cristianismo. Culpa um judeu, São Paulo, pelo cristianismo. Que é assim uma ideia curiosa. E aqui também é relacionado com isso que estava... Não me queres esquecer que eu vou... Não, desculpa, vais concluir, mas eu vou fazer um parênteses ao teu parênteses anterior sobre as consequências dos regimes totalitários. Mas diz, diz, diz o que vai fazer. Mas se quiseres fazes-te o primeiro, porque eu ia comentar aqui esta questão da eugenia, por isso não vou fugir. Então eu digo muito rápido. Não, diga-me uma curiosidade, porque hoje acabei de ler o The Ratzinger Report, acabei hoje de ler um excelente livro e é engraçado com um dos temas que... Isto depois de haver também... Enfim, não é... Atenção, isto não é abordado no livro de Tom Holland, só para deixar claro, mas... O Ratzinger Report. O Ratzinger, em 84, quando o cardeal é entrevistado pelo Vittorio Messori, um dos grandes temas na altura é a teologia da libertação. Não, não, não. Também, não é? Mas a teologia da libertação, porque é em 84 em que é emitida aquela nota da congregação para a doutrina da fé, aquela nota corrigindo alguns aspectos da teologia da libertação, e como nós sabemos, ou seja, há uma parte da chamada teologia da libertação que é de influência marxista, não é? Pronto. E é engraçado, o cardeal Ratzinger diz uma coisa muito interessante, diz, o perigo, que vê mais perigo, isto por causa das consequências, vê mais perigo nestas teologias, ou melhor, nestes comunismos mascarados de teologia, do que noutras teologias que seriam mais abertamente anticristãs, não é? Vamos imaginar uma teologia eugénica, como aliás é o... Por acaso o Tom Holland fala disto, fala a origem do apartheid, não é? Tem origens teológicas, não é? Protestantes, de superioridade, de supremacia racial branca, não é? Aliás, depois nos Estados Unidos, aquele Ku Klux Klan, é um movimento para todos os efeitos protestantes, mas ele diz que são menos perigosas estas ideologias em que são obviamente anticristãs, não é? Porque confrontas com a Sagrada Escritura e está lá tudo, são menos perigosas do que estas mascaradas destes ideais de utópicos, de somos todos iguais, e obviamente depois com a dimensão marxista das classes. Mas pronto, era só para fazer este parênteses. O que é que ias dizer em relação à eugenia? Ia dizer em relação à eugenia, claro que o exemplo que tu pegas é de facto o exemplo mais gritante da eugenia, a questão do holocausto, obviamente, mas recordo que... Recordo, aliás, tu já sabes, mas aqui recordo se calhar aos nossos ouvintes, ou conto para quem não souber, que tanto tu como eu lemos recentemente a encíclica Casta e Conubi, uma das mais importantes encíclicas sobre a família, sobre o casamento, especificamente, do Papa Pio XI, é uma encíclica de 1930, Hitler é eleito, se não estou em erro, em 34... 33. 33, pronto, 33. O título de Führer é que se calhar é de 34, ou posso se calhar estar a fazer confusão com a data, mas a questão é que já nesta casa de Conubi se denuncia os movimentos eugénicos, até porque os movimentos eugénicos têm uma origem muito anterior ao regime nazi. Têm uma origem muito anterior ao regime nazi, aliás, um dos programas mais antigos, se não o mais antigo, tem mesmo origem nos Estados Unidos, ainda durante o século XIX, se não estou em erro, que deriva, enfim, de uma corrente de pensamento que se chama determinismo ideológico, basicamente diz que tudo aquilo que nós somos está determinado nos nossos géneros. Pronto, resumindo. Basicamente é esta a ideia. Sim, diz isso. E, portanto, já existiam ideias eugénicas, e durante muitos anos houve programas eugénicos, e só depois do final da Segunda Guerra Mundial é que se decidiu terminar com os programas eugénicos, nos Estados Unidos, no Canadá, etc. Ou seja, houve uma altura, durante algum tempo pensou-se que isso seria razoável, tal como durante algum tempo se pensou que o racismo, que o racismo não, que a escravatura seria razoável, etc. Tudo isto resulta, uma vez mais, de um desvio daquilo que são valores cristãos. Mas só para dizer que não foi o regime nazi que inventou a eugenia. De todo, de todo. A atenção é isso. E eu sei que eu gosto do podcast Trivium, porque estes parentes que depois fazem com que os episódios durem duas horas são mesmo interessantes. Porque é engraçado, e o eugenia esteve muito em voga. Eu quero muito estudar sobre isto, já agora. Quero muito estudar sobre isto. E o que é que eu queria dizer sobre isto? Peço desculpa, porque de facto, quando estive aqui a preparar este exercício, este episódio, fui também ver o Twitter do Tom Holland, que ele tweeta muito, e há uma fotografia dele em que está a ler um livro em que recomenda um autor, um tal de Adam Rutherford, que é um geneticista, que escreveu um livro, e que eu estava aqui a ver se conseguia arranjar o livro, o nome do livro, mas ainda não estou a conseguir, que é um livro precisamente sobre o eugenismo, antes e depois, ou seja, quando esteve em voga, até aos dias dois, e também movimentos que nós não estamos bem a dar por eles, mas estas ideias dos transumanismos e não sei o quê, ou seja, de incrementarmos a capacidade do ser humano, que se vão transformar, segundo ele, também numa espécie de eugenismo, que é interessante. Portanto, o Tom Holland... E quando tu dizes que a história é cíclica, é muito cíclica, principalmente nos erros, infelizmente, não é? Exatamente. Estamos a cometer os mesmos erros, quer dizer, muitos deles já tinham acontecido anteriormente, não é? Nós vemos o caso das herzias, como maniqueísmo, etc. Estamos constantemente a cair nesse tipo de raciocínio, nesse tipo de pensamento, damos um novo nome, damos uma nova roupagem, damos uma nova cor, e vamos repetir o mesmo erro que já deu mau resultado. E a eugenia é claramente um caso. O aborto, por exemplo, é uma forma de eugenia. Claro que é. Aliás, uma das mães do feminismo, uma senhora do seu nome Simone Veil, Veil com V, a não confundir com a filósofa Veil com W, a Simone Veil, que foi uma das grandes promotoras do aborto, era também, segundo consta, uma supremacista branca, e gostava muito da ideia de que os bebés de cor, ou melhor, de cor não branca, devessem ser deportados. By the way, uma das mães do feminismo. Mas olha, já encontrei aqui o nome do livro, chama-se Control, The Dark History and Troubling Present of Eugenics. Pronto, eu fiquei cheio de vontade de comprar este livro. Descobriu a partir do Twitter do Tom Holland, que o leu e diz que é muito bom, e pronto, chama-se Control do Adam Rutherford. Esse tema da eugenia, infelizmente, é uma página esquecida da história, e por causa disso, provavelmente estamos a cair nos mesmos erros, com o transumanismo, etc. Exatamente, tal e igual. É claro, ia dizer, uma página esquecida da história, mas uma página esquecida, ou seja, da história corrente, não é? As we speak. Sim, sim. As we speak. As we speak. As we speak, como se dizem em latim. Exatamente, nem mais. Bem, mas olha, já está aqui o que os anos vai, sim, estamos chegando a chegar à conclusão, porque a exposição do livro, pelo menos, atenção, a exposição do livro, eu falei-vos de algumas ideias mais marcantes. O livro tem muitíssimo mais, muitíssimo mais, para onde, para, enfim, muitíssimo mais, quer dizer, um livro de 500 e tal páginas que percorre de 2.500 anos de história, portanto, há muitos episódios, coisas que só quem estudou muito é que poderia dar a conhecer. E também para agruçar o quê? Vais que só, desculpa, te interromper. Ou seja, tu, quando apresentaste o livro, explicaste a divisão, como o livro estava organizado, dá a impressão que aquilo está organizado de forma mais ou menos cronológica, é assim? E é cronológico. Antiguidade... E vai até que ano? Vai até a atualidade. Qual é o ano mais recente? O ano mais recente é capaz de ser 2018, posso, se me deres aqui uns segundos, e se os ouvintes estão a se importarem... Não precisa dizer o ano exatamente, mas, ou seja, vai até aos nossos tempos. O último capítulo, da última parte, chama-se Woke, ok? Portanto, toda a gente sabe que aqui é a elogia Woke, mas sim, vai até... E repara, fala na crise dos refugiados, já estamos aqui, o quê? 2016, para aí, não sei. 2017, está aqui, estou aqui a ver, Victor Orban, Speech, 2017. Portanto, sim, vai até 2017, mais ou menos. Até é muito recente a história. Olha, e fala sobre os teus amigos, os teus amigos católicos do Reino Unido, ou não? Fala, como é óbvio, e para aglossar o apetite, como é óbvio, que Tolkien não é esquecido, não é? Aliás, a ideia de mito em Tolkien, que, aliás, tivemos a oportunidade de discutir-os no podcast que gravámos com o Gonçalo Pires, sobre o autor, também apresentada por Tom Holland, e é engraçado, ele diz uma coisa, eu acho que referi isto, por acaso, no episódio que gravámos com o Tolkien, mas ele diz que o Senhor dos Anéis, não é? Que é o Magnum Opus de Tolkien, é simultaneamente, é simultaneamente a prova de que a nossa sociedade é cristã e já não é. É, é muito engraçado ele dizer isso, porque ele diz que, obviamente, ele refere que Tolkien é um católico devoto, e que o próprio Tolkien admite que o Senhor dos Anéis é uma obra marcadamente cristã e católica, não é? e que o facto de ela ser aceite pelo público, pelo grande público, significa que os ideais católicos ressoam nos nossos corações, não é? Ressoam no... ressoam na nossa sociedade, são aceitos, mas, e por isso, é uma das provas em como o nosso sociedade ainda é católico, é cristã, desculpem, para ser um bocadinho mais, usar o senso lato, mas que ao mesmo tempo, o facto de que a grande maioria das pessoas não faça sequer ideia de que o Senhor dos Anéis é uma obra marcadamente cristã e particularmente católica, é também sintoma de que a nossa sociedade já não é cristã, é engraçado, ele diz isto, eu acho que é uma ideia engraçada. Mas pronto, fala de Tolkien, entre outras coisas também, quando chegamos ali à altura da remascença, ele diz, Tom Holland diz e fala do caso Galileu e diz às claras que o caso de Galileu, tal como é conhecido pelo público em geral, também é fruto de propaganda protestante, obviamente não retirando o valor ao género de Galileu, mas ele explica o caso de forma sucinta e muito bem fundamentada. E da Inquisição, o que é que ele diz? que também é outra das coisas que é sempre mais pequeno. Não, ele não aborda a Inquisição, quer dizer, aborda a Inquisição, mas não desfaz o mito, não desfaz o mito. Também há coisas, do ponto de vista histórico, coisas muito interessantes a dizer. Ah, sim senhor. Não vamos estar agora a estranhar essa depresa neste episódio. Não vamos estar. Mas bem-se é que ele poderia ter abordado. Não, aborda, mas não faz, enfim, aborda a Inquisição na medida em que aquilo que a gente diz, diz a Inquisição contra o caso de Galileu, ok? É profundamente errado. E também, e também outras coisas que ele desmente, como sendo propaganda iluminista, é a ideia de que ciência e fé se opõem. Ele tem um capítulo, enfim, ele menciona vários, vários casos. aliás, ele fala, tem uma parte que é sobre os jesuítas, o padre Mateo Ricci, que chegam à cúpula do poder do Império da China, não é? E chegam lá porquê? Por causa dos seus conhecimentos, astronomia, mas que depois não conseguem, infelizmente, converter o Império Chinês ao cristianismo, mas ele diz, ou seja, esta ideia de que a ciência é oposta à fé e de que não houve, ou seja, que é uma propalhada, mas depois não chega à questão da, não aprofunda muito a questão da Inquisição Espanhola. Enfim, vamos lá ver. Fala da Inquisição Espanhola na medida em que fala dos dominicanos quando discutiram o que é que temos de fazer em relação aos indígenas do Novo Mundo, não é? Portanto, ele menciona, enfim, aquele mais que foram lançadores, que é o Frei Bartolomé de Las Casas, para todos os efeitos depois também não é uma figura muito consensual historicamente falando, mas fala dele e que, de facto, o termo direitos humanos aplicado aos indígenas das Américas é usado, é escrito e usado pelos frados dominicanos, mas depois não o explora muito por aqui, porque, como sabemos, depois a Inquisição também há, obviamente, não querendo defender a morte por heresia, há depois exageros, que, enfim, que os historiadores recentes também têm procurado corrigir, mas não é, não é, não é, não é, acaba de não ser tema aqui. Ok. Bernardo, não ser tema, desculpe, é que eu sei que o Bernardo, ser tema, é uma expressão, uma expressão muito consulteza, consulteza, mas pronto, enfim, fala muitas coisas, fala dos Beatles, fala da batalha do Somme, fala no início do Cristianismo, os irmãos São Gregório e São Basílio, fala muitíssimas, muitíssimas, muitíssimas pessoas. E depois também não se esquiva, atenção, não se esquiva assuntos mais complicados, e é verdade, se ele não fala sobre a Inquisição Portuguesa e Espanhola em detalhe, fala sobre a cruzada aluigense contra os cátaros, dizimou dezenas de milhares de pessoas no sul de França e também não se esquiva àquilo que é uma realidade, que é o antissemitismo dos cristãos. Portanto, ele também aborda estes temas mais duros e podemos dizer que também nos envergonham de certa forma enquanto cristãos. Mas, ou seja, é espetacular e de facto, para mim, é virtuoso que um livro de 500 páginas, 600 na versão portuguesa, consiga atravessar 2.500 anos de história. De facto, há alguns temas que há o risco de serem tratados ou de leve, é preciso reconhecer isso, não é? Mas o Tom Holland tem uma enormíssima capacidade de síntese e que torna, e que para além disso é uma leitura fácil e agradável. Portanto, recomendo muito. Um aspecto onde eu acho que o livro de facto peca, para concluir, tem a ver com aquilo que falámos há pouco, que é os movimentos anticristãos. Eu acho que ele acaba por dar pouco ênfase ao aspecto anticristão e foca-se sobretudo naquilo que estes movimentos devem ao cristianismo. Eu acho que ele peca um bocadinho por isso. E, por exemplo, neste último capítulo, que é Woke, tem o nome Woke, e esta sociedade e que ele diz que o movimento Woke só é possível numa sociedade que tenha o cristianismo como ponto de fundo, não é? Ele não acaba por não explorar muito aquilo que também é uma realidade na ideologia Woke, que é a incapacidade de perdoar, não é? Como nós sabemos, o perdão, não é? Para todos os efeitos, Jesus na cruz, não é? Uma das suas últimas palavras é, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, não é? E também perdoa ao ladrão arrependido, não é? E como nós sabemos nesta ideologia Woke e na cultura de cancelamento, não é? A famosa cancel culture, não há lugar para o perdão, não é? Não há lugar para o perdão e é pena que Tom Holland também não tenha explorado esse outro lado destas ideologias, também para separar um bocadinho as águas porque, sim, enfim, como temos vindo a discutir ao longo deste episódio, uma coisa é dizer que isto deve muito ao cristianismo, outra coisa é dizer que é cristão. E neste caso é mesmo anticristão. E para terminar numa nota positiva, também é muito giro a forma como acaba o livro porque depois de falar de santos e de mártires e de reis e de ateus famosos e de cientistas e de missionários e de filósofos e de revolucionários e de tantos outros, Tom Holland termina o livro de uma forma muito bonita agradecendo e homenageando homenageando nas últimas páginas a sua madrinha, não é? Que era Aunt Deb, que segundo ele foi um grande exemplo de vida coerente na fé. E depois ele diz uma coisa que me parece fundamental, ou seja, relacionada com este facto de acabar o livro homenagear, homenagear, peço desculpa, a sua madrinha, peço desculpa, diz uma coisa fundamental sobre a educação religiosa das crianças e diz que foi em casa que as crianças absorveram os ensinamentos revolucionários, nós diríamos reformistas, que mudaram a história do Ocidente, o que ele diz basicamente é eu falei-vos de reis e de santos e de guerras e de grandes teólogos, mas a verdadeira revolução aconteceu em casa. Ele diz uma frase que me parece impressionante, que é a revolução cristã foi forjada acima de tudo ao colo, aos joelhos das mulheres. Eu acho isto espetacular, que de facto é uma homenagem a tantas mães que ao longo da história, bem, neste caso madrinhas, também, que ao longo da história foram, e avós, e tias, enfim, tantas mulheres que ao longo da história foram transmitindo a fé aos filhos. Eu acho que isto, achei muito, muito comovente que ele quisesse acabar assim, assim, este livro. Como disse? Isso fez-me lembrar agora, se me permites, aqui uma partilha também final, um artigo que li há pouco tempo e que de facto dizia uma coisa que eu que é óbvia, mas que eu nunca tinha pensado, nunca tinha reparado e que tem tudo a ver aqui com isto da civilização ser forjada ao colo das mulheres, das mães, que basicamente o artigo dizia que ao longo da história, principalmente nas épocas de grandes guerras, foram dizimadas milhares e milhares de vidas, sobretudo, de homens naturalmente que são que são os soldados e que estavam na guerra e portanto no caso das grandes guerras até foram milhões de vidas. A questão aqui, e ele depois diz uma coisa muito engraçada, diz, mas a verdade é que foi possível a civilização continuar porque mesmo na ausência desses milhares e milhares de pais que foram falecendo na guerra houve mães que agarraram na civilização e fizeram com que elas continuassem e diz ainda uma coisa mais arriscada que pronto que é discutível mas que se percebe também que é que ele quer dizer que é se em vez de homens tivessem morrido mulheres se calhar não teria sido possível a civilização continuar Olha que não é mentira a verdade é essa Eu também acho que é capaz de não ser mas verdadeiro feminismo é também isto o feminismo verdadeiro bom e de origem cristã é reconhecer aqui não que o homem é superior a mulher ou a mulher é superior ao homem o feminismo moderno é sobretudo esse é querer sobrepor a mulher ao homem é quase uma reação hegeliana luta de classes sim luta de classes sim marxista então nesse caso mas o verdadeiro feminismo é valorizar aquilo que é feminino tanto como se valoriza aquilo que é masculino mas não querer masculinizar a mulher para valorizar isso aí é um machismo encapotado ao fim ao cabo é o pecado do feminismo claro esse é o pecado do feminismo e quer dizer as mulheres de facto são maravilhosas e sem elas como dizia neste artigo não havia civilização e isso sim é que é ser verdadeiramente feminista ou se há uma forma boa de ser feminista é assim sou de acordo não coitado já deve estar farto de me ouvir mas só para dizer que enfim eu não os ouvintes os ouvintes se é que algum chegou até aqui ao fim de duas ou três ou talvez cinco levas vão ter chegado aqui mas toda a gente sabe que ninguém tem duas horas para ver o podcast parabéns se chegou até aqui mas o Tom Holland tem dado imensas entrevistas sobre o livro estão todas no YouTube e eu eu recomendo mesmo que é um tipo mesmo interessante é um tipo muito se fala lindamente percebe-se muito bem o que ele diz e pronto este livro teve muita muito boa aceitação curiosamente junto de várias comunidades cristãs vale a pena ele por exemplo uma das entrevistas que dá é o Jonathan Pajot que é aquele ortodox muito amigo do Jordan Peterson ele o Jonathan Pajot entrevista o Tom Holland é muito simpático é sim é muito simpático ele faz faz imagens como é que se chama essa profissão ele é um crafter é um ai icon eu ia dizer iconoclasta mas é o ao contrário é um iconógrafo provavelmente iconógrafo é capaz de ser isso exatamente bem bonitos por sinal mas no YouTube tem muitas entrevistas que recomendo recomendo ouvir as entrevistas do Tom Holland porque também esclare-se um bocadinho aquilo que ele diz no livro e depois também um debate e o debate eu tenho mesmo que aconselhar é um debate de um programa também está no YouTube o programa chama-se Unbelievable e é o debate dele com o AC Grayling AC é mesmo AC é um canal não é um programa Grayling é um canal é um canal é ótimo é um canal muito muito o debate do Tom Holland com o AC Grayling é imperdível porque o AC Grayling foi um dos que eu mencionei ao início ao lado de Richard Dawkins e Sam Harris o AC Grayling é considera-se um humanismo um humanista liberal secular e que está convencido que deve os seus valores todos ao iluminismo e antes disso aos gregos e aos romanos é impressionante perceber ou seja o quão longe estes tipos estão na realidade mas pronto vale a pena ouvir mas numa dessas entrevistas que não é nem a do João Antônio Padre ou nem este debate o tipo pergunta-lhe o entrevistador pergunta-lhe sobre o que é que ele acha que os padres devem pregar pergunta ao Tom Holland o que é que escreveste um livro sobre para todos os efeitos que fala sobre cristianismo o que é que tu achas que os padres iam estar a dizer e o Tom Holland diz que está farto de padres e bispos que repetem as ladainhas daqueles a quem ele chama de soft left liberals que vai se engraçar portanto obviamente fazendo aqui uma referência a este lado mais liberal e progocista da igreja por sinal muito presente na igreja anglicana e o que Tom Holland diz é o que os padres têm de pregar é claro ele diz assim preach the weird stuff não é? preguem as cenas mirambulantes da vossa fé obviamente isto dito de uma pessoa que não tem fé não é? porque para ele para Tom Holland eu acho muito muitos de que ele tinha dito isto preach the weird stuff ou seja para ele nós não devemos ter vergonha da nossa fé e daquilo em que acreditamos serem as suas verdades precisamente porquê? porque estas coisas sobrenaturais apontam para aquele grande mistério aquele magnum misterium que é o facto de Deus ter feito o homem e sendo o homem fez-se fez-se último não é? para que ressuscitando nos salvasse a todos não é? como diz São Paulo diz melhor do que eu fez-se pobre para que na sua pobreza nos enriquecesse a todos ou para que nós na sua pobreza pudéssemos como é que ele diz Bernardo? fez-se pobre para que na sua pobreza nos pudesse enriquecer a todos acho que é isto é esta a ideia o homem das citações és tu Vasco sou ou não sou minha memória trai muito tu citas as doutrinas todas políticas não digas isso mas pronto parece-me que esta é uma boa forma de terminar este longuíssimo episódio sobre um escritor que começou a escrever livros sobre vampiros e mais recentemente escreveu uma história fascinante sobre como o cristianismo transformou o mundo e pronto Bernardo dás-me autorização de concluir este episódio? medalha forçadíssimo pronto olha isto foi mais um episódio do podcast Trivium não se esqueça de colocar like e de partilhar com os vossos conhecidos subscrevam o nosso canal está ali em baixo botãozinho encarnado letras brancas subscribe ou subscrever subscrevam para ser modificados quando serem novos episódios mas acima de tudo que a vossa vida seja uma procura por aquilo que é bom belo e verdadeiro até a próxima até a próxima tchau 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 Amém.